A CIDADE NO BRASIL Mas a treta continua, foi cancelada. É verdade, o Zezé e o Tony já não se podem ver um ao outro. Isto tudo porque depois de uma aposta, o Zezé desfez a viatura do Tony à base de Marreta. O Tony ficou triste e o Zezé interpretou as lágrimas do amigo como uma provocação e deu-lhe com a Marreta na Mona. O Tony levou a mal o facto de ter levado com a Marreta na Mona e, em defesa da pureza do seu colete de vaca, desafiou na imprensa e nas revistas o seu amigo Zezé para um combate mortal até à morte. O Zezé levou a mal e aceitou. Por isso, respirável público, não vai haver a treta que continua hoje. Mas calma, antes de começarem a tirar fruta, Fiquem a saber que o Coliseu dos Recreios regressa hoje aos seus tempos auríferos de ouro em que era o palco dos maiores combates de boxe à crosta da face da terra. Vai ser aqui, neste recinto milenar erguido século passado, que se vão abrir, uma vez mais, os portões do grandioso espetáculo da nobre arte do Frente a Frente. E assim, ladies and gentlemen, É com misto de orgulho que vos apresento dois mitos quase-vivos do pochilato. No canto do meio do ringue vamos ter de bigode irsuto e agressivo, Calças 100% uterilene de virgem, sapatos de verniz em bico, 16 docautes em quase 7 combates da categoria de peso pulga, também conhecido como o Demolidor Destruidor. Zezé, o Demolidor Destruidor! No canto do meio vai estar Canelas lustrosas, músculos ressequidos até ao osso, canças, botim, 46, biqueiro à larga, 7 vezes medalha de bronze na categoria de saco humano, também conhecido como o Hernango Tango Espalmado dos Infernos, Tony Morcego! Boa noite! Boa noite, Balisão! Oh! 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 Haha! Yeah! But I want you to be true, I just wanna make love to you, love to you. Aos vossos lugares no Mãe do Ringa. Lembros que é proibido coçar os tomates durante... 3, 2, 1... Zazé, Zazé, para lá só um bocadinho. Quem foi? Zazé, eu estou à rasca. Agora é que tu estás à rasca? Podias ter passado isso antes... Zazé, 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 eu estou à rasca, mas não é tef-tef. Eu é à rasca mesmo assim de me aliviar a nível de mictanço. Zazé, é que eu só com uma luva não consigo combater, Zazé. Se a gente tentasse resolver isto assim, tipo, à conversa... Não pode ser, eu estou carregadinho da droga, eu agora preciso descarregar. Zazé, e se eu tivesse assim uma conversa contigo... Sim. Pronto, é uma conversa em que eu te pedia desculpa por tu me teres insultado. E depois eu dava-te as minhas cartas da bisca. Da bisca lambida, aquelas que tu me roubastes. Desgajas nuas. Por acaso não era dessas que eu estava a pensar. Mas como também me gamastes essas, pode ser essas. Zazé, o Eva Diller, o Eva Diller. Thank you. Thank you. Aptal! Aptal! Tony! Então digo eu, mas eu combate-o. O combate-o? Olha, é uma perda desmorrada! Tony! 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 É para desmontar e levar isto para o Porto, vai malta, bora. Bom, senhoras e senhores, de momento o combate vai ser adiado, mas eu tenho aqui o dinheiro da bilheteira, que vai ser prontamente devolvido pela Fundação Saco Azul de Apoio ao Fugitivo, presidido pela senhora dona Fátima Felgueiras. Aplausos De momento... Temos de ir agora para o Porto, que arranjámos outro combate entre o senhor Pinta Costa e o senhor Rui Rio. Despeço-me com cordialidade. Até à próxima banhada. Boa noite. Aplausos 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 Tu entras-me, pá, aí aos gritos? Olha-se, pá, sai uma velhota, pá. Vi um efeméride. Se não há uma efeméride, isso é uma carga de trabalhos. Zé, portanto, não temos combate, não é? Não. Fazemos as pazes? Fazemos as pazes. Venham de lá aí os ossos. What the fuck I'm away? Tu achas depois do que tu andastes a fazer que eu te vou apertar as unhas? Mas caso é o problema, então agora já não se pode orinar aqui no Proxénio? Mas claro que não. Porquê? Pode ser considerado garra química. Zé, já guardei a minha arma destruição maciça. Give me five. What the fuck am the wagons and wagons? Ruff? 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 So mal. Ruff? So mal. Tu tivestes a mictarte? Tive. Pô, pelo menos três pingolitas ficaram-se para aí agarradas às unhocas. Três pingolitas? Pelo menos. Ui, canojo. Olha se passa aí a minha mulher. Zé, 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 tu não metas a tua mulher nisto. Família é família, eu sou eu. Há que saber separar as águas. Não anamino. Anyway. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah. É verdade. Agora por porrada. O que é feito da tua mulher? Está boazita? Está. Ela já veio de França? Mais ou menos. Como é que uma mulher vem mais ou menos de França? Ela já cá está, não é? Sim. Só que eu é que ainda não la vi ali, ó. Ah, quer dizer que chegou há pouco tempo. Chegou há seis meses. Há seis meses? Seis meses. Parece que foi ontem. Ainda não laveste, Lé? É uma questão de horários, não é? Ah, é? Ela trabalha de dia. Sim. Eu não trabalho. No fundo há uma certa incontabilidade de horários. Ah, estou a ver, hein? Estou a ver, hein? Coitada da tua mulher, bãe. Está dita. Ah. Que é uma mona de trabalho. Uma mona, é? Por caso, tu já reparaste de uma coisa. De o quê? Nós tantas, éramos um país de imigrólas. Pois é, éramos. Mas agora, somos um país de imigrólas. Pois somos. Não percebi. Quer dizer, onde é que está o diferencial? O diferencial é muito grande. É? Mas tu não é. Nós tantos emigravamos com... É? 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 Que tal faz a que a gente imigrava para o Brasil, hein? Para a França, para a Europa. Só que agora temos muito afim. Carregados de um país carregados de uranianos, eslováclos, molos dóvios. Ovos mólios. Crustáceos. É que estamos atafolhados de asiáticos até aos joelhos, pá. E esses... Esses gajos vêm para aí. Sem horários, sem descontos para a caixa, sem contratos de trabalho, parece que isto é tudo deles, ô canega. Armados em doutores, é um abuso, mas sabes que é que isso acontece, Zé? Porquê? Porque o português típico, é típico tu, mais eu, nós somos tolerantes, somos hospitalários, não somos rássicos, nem xenofos, nem pensarem, isso é então muito menos. Não é isso que eu quero dizer. Não me digas. Alguém te obriga? Que eu quero dizer, é que a gente tanto mete um ser ou região russo a cartar balos de cimento, como um preto, preto, a partir pedra. Pois, Zé, para nós é todos iguais, todos a trabalharem. Que o trabalho é bom para os coçovários. Até porque nós temos outras coisas para coçarem. Não é, pois. Olha, eu para trabalhar só se for à comissão. Mas eu, por acaso, digo-te uma coisa, dentro dessa coisa da racionalidade, Zé, eu curto mais é os anglanos, Zé, e os brasileiros, Zé, comendo chuportugueses, Zé, e trabalham como a nós. O alalé, o alalé, o alalé, o alalé, quando é? Agora é essa malta do ex-leste. Está tudo ilegal. E para ilegais já bastamos nós que a estamos. Exatamente, diz. Para ilegais... O que é? O que é 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 digo eu. Por quê? Porque sim. Porque sim não é resposta. E o que é a pergunta? O que é? O que é 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 o que é할? Olha, peraí! Tu tavas para aí a dizer qualquer coisa que mete a nós os dois que mete a mim também! Sim. Eu disse uma coisa que mete a nós os dois, mas que mete mais em ti. Sim. Agora assim, de repente, não me escorre nada à cabeça. O que é que eu disse? Que eu não estou a ver. Estás a ver, estás. Ah, estou? Estás. Olha o joelho. Ah, não, 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 já me lembro do que é que te ia dizer. Ah, estás a ver. Zezé. 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 Por mais estranho que eu te possa aparecer, não, eu estou ilegal neste país. Eu sabia. Já sabias? O que é que disse? Tu. Ah, pá, eu tenho que parar de contar tudo a toda a gente, pá. Estás a legal do país. E das ilhas adjacentes. Já viste o que é se tu és apanhado de uma brigada da GMR, pá? Ou a gaita. O dinheirão que tu vais pagar, pá. Ou a gaita. A não ser que sejas apanhado de uma daquelas brigadas que não é corrupta, mas isso é pouco provável. Tá? Zezé, eu tenho agora como é que eu vou fazer? Agora eu não sei como é que tu vais sair daí, pá. Levante-me e sai para ali. Eu estou a falar em sentido desfigurativo. Para que lado é que fica esse sentido? Para ali. Faz sentido? Se eu depois sai para ali, está bem? Está bem, mas agora deixe de estar aí que a gente vai ter que resolver esse problema. Pois, alguém vai ter que resolver. Eu vou-te resolver esse problema. Ah? Eu vou-te devolver a tua dignidade. Boa! Já estava na altura de começares a devolver alguma coisa, vá. Vá, vamos embora. Não é de nada disso que eu estou a falar. Só estou a falar da dignidade. Ah, então e essa devolução é assim à base de quê? Eu vou-te arranjar um contrato de trabalho. Tens é que me pagar. Trabalho? Já tivemos a falar melhor. Mas é, não sei fazer nada, pá. E se neste país é algum problema? Porque não sabe fazer nada, pode fazer tudo. Tenha que saber fazer qualquer coisa. Mesmo que seja, não saber fazer nada. Não percebi. Tony, é como aos governos quando entram. Sim. Os gajos não nomeiam logo os teus diretores gerais. Sim. Porquê? Porque têm que dar trabalho aos amigos, não é? É o chamado Jobs Fardaboi. Sim. Mas não é só por isso. Ah, não? É porque os diretores são gerais. Não sabem fazer nada, em concreto. Ah. Pois. Quer dizer, a não ser meter a unha, não é? Mas isso é geral. Ah. Eu estou-te a falar em concreto. Conhece algum diretor concreto? Nem concreto, nem sem-creto. Lá está. Ora, se isto se passa assim, nas altas... As tratosferas da política, cá em baixo tem de ser da mesma maneira, pá. Oh, Zé Zé, mas com tanto desempregado cá, pá, aí, pá, logo tinhas que vir imbicar comigo. Queres um emprego ou não queres um emprego? É um emprego mal empregado. Mas está bem, prontos? Vamos lá assinar um contrato verbal. Eu não assino contratos verbais com o gajo que não lava as mãos depois de meitar. Hoje gasta que o rei do homem tem memória de mamuto, ou camandra, ou catano, ou caneca. Vamos lá saber o que é que eu vou ter que fazer. Bom, estás a ver a minha casa? Daqui, não. É um suponha-nos. Tens que avisar, não é? Ok? Suponha-nos que eu estou a ver a tua... Ah, Zé, estou a ver a tua casa. Estou a ver a tua casa, mas é do lado de fora. Tu do lado de dentro não me deixas entrar há canos. Mas tu hoje tu vais poder entrar, que eu vendo-te um salve-conduta. Eu vou à casa do Zé Zé. E depois descompetiste-te na férias. Vamos lá. Zé Zé, moras longe? Não, é aqui já. Então isto é um suponha-nos. Agora, limpa-se os esponhantes aí no tapetezete. Ah, e só andas dentro da passadeira de plástico, que eu não quero ficar com precariais, não, a catefa. Puxa-lhe. Puxa-lhe. Desce. Pronto, está limpo. Prossigamos. Ei, sim senhora, Zé Zé Zé. Oh, mas andamos a viver bem. Ah, temos aqui uma casa toda apalhaçada. Ah, um videogravador de quatro cacholas. E VDV. Ah, e um som, 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 som round. Não, 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 não. Isto é sem sarambi. Ah, é mono. Sem. Zé Zé, olha o que é dinheiro que me roubarem. Ah, pois é. Fica aqui bem, não fica? Fica, fica o miminho. Bom, vamos-me a Zé trabalhar, que já perdemos meio-dia, só um bom recente. Vamos lá trabalhar. Bom, Sr. António. Diga lá, Zé. Eu queria até o colchão que fizesse aqui uma lareira, que agora toda a gente tem lareira. Também estou a precisar de uma lareira. Mas eu quero uma lareira que me dá de ser, é? Uma lareira a gás. Ah, ô José, mas ali não vai dar para fazer uma lareira. Então porquê? Porque ali já está o meu televisor. Então isso é problema, posso-me sentar ao televisor enquanto estiver a fazer lareira. Ô José, eu vou-lhe dizer o que é que ficava aqui bem. Eram marcas frigoríficas aqui neste cantito. Mas porque a frigorífica é na sala. Você não tem aqui tomada trifásica. Mas não tem problema que a gente faz uma puxada ali ao posto em frente, que até será mais barato. Ah, você põe aqui a arca esfregorífica, não é? Você agarra aqui no televisor, põe em cima da arca esfregorífica, não é? Ah, põe assim um napronzito, uma gerrita com flores de plástico. Que espetáculo, não é? Maravilha! Mas mesmo assim, então, o que é que me faça a lareira aqui ao lado da arca esfregorífica? A fazer pandane? A conduzir e... Não estou fácil de levar ele já uma lareira, oh, José. José, esta parede vai ter que ir abaixo. Então porquê? É a parede mestra, é a primeira a ir abaixo. Depois a seguir vai esta e aquela não é preciso, cai sozinha. Isto é uma obra faseada, não é? Oh, está bem, mas é que esta parede não pode ir abaixo. Ah, tem que ser. Ah, esta parede não pode ir abaixo. Tem que ser. Esta parede não pode ir abaixo, não é? Depois que eu estiver na casa de banho, a coisa toda a gente vê, homem. Não vê nada, homem. Quando a parede for abaixo, a casa de banho também vai abaixo. Ah. Aliás, isto tudo vai passar para o resto, João. Não pode ser, até eu morro no terceiro andar, hein? Demorava? Agora, quando eu lhe entrar aqui com a picareta, você vai ficar aqui com uma moradia de piso térreo, toda germinada. Germinada? Não se preocupe, os germes forneço eu. Ah, não. Não, mas peraí, mesmo assim não pode ser, pá, por causa do sacanado do vizinho baixo, que é um chato galoão. Eu não tenho nada a ver com o vizinho baixo, quem me contratou foi o José, não é? Sim. Portanto, quando isto for para baixo, o vizinho vai para cá, vi. Ah, bem feita. Armado. José, vamos já começar a trabalhar, hein? É lá. Oh, Sérguei, traz aí a retroexcavadora, pá. Retroexcavadora? O que é que passa aqui? O que é que se passa aqui? Pá, você não me diga nada. A torna-se foi logo. É o metro. Ah, este pelo tamanho da racha, metro, metro e meio. Ah, ah. Oh, José, você tem a planta da canagem e da tubagem. É que eu preciso saber onde é que passam os canos, que horas é que passam os canos, essas coisas, né? Pois é, é só que esse vai ser um bocado difícil, sabe? É que esta casa já tem mais de cinquenta anos. Ah, os meus parabéns. Pá, que é, ah. Só que nessa altura não se fazia casas com planos. Ah, os meus sentimentos. Pá, que é, ah. Nem agora que eu vou tomar nessa altura. Não tem problema, oh, José. Oh, Sérguei, arranca o chão e arranca os canos todos e arranca a instalação elétrica, arranca o que puderes. José, esta varanda vai ter que ir abaixo. Isso não pode ser. Tem que ser. Não pode ser. Tem que ser. Não pode ser. Tem que ser. Não pode ser. Até depois poder que eu vou fumar. É que a patroa não me deixa fumar cá dentro de casa. Oh, Sérguei, até ele e a lareira que fica a fumar pros dois. Ah. Oh, 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 Sérguei. Sérguei. Porquê que tu traz os baldes de cimento cá para cima se isto vai tudo para o rechão, pá? Sérguei, leva o balde de cimento lá para baixo. Olha, olha. Cuidado com o escadote. Isto cajo é uma besta. Hoje em dia é muito difícil arranjar um cirurgião competente. Estou a ver, estou a ver. Nem há trolha. Oh, cabana. Oh, 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 Sérgio Dânio. Diga lá, José. Só para fazer uma bucaria de uma lareira é preciso fazer esta obra toda. Oh, José, vamos já esclarecer aqui uma coisa. Sim. Ou eu faço a obra à minha maneira, ou então você vai contratar para aí um jeitoso qualquer que chegue-lhe aqui e partilhe isto tudo. Veja lá. Não, não. O trabalho não me falta. Não, não, não. O trabalho não mete medo. Não, não, não. Oh, Sérgio Dânio, eu estou a ficar. Estava na altura da gente falar do orçamento. O orçamento? Mas o orçamento já só faço depois da obra estar terminada e devidamente adjudicavada. Não vai haver uma derrapagem. Uma derrapagem? Então você mora aqui numa curva perigosa, não é? Podíamos falar era do adiantamento. O que isso é que até lhe agradecia? O orçamento? E a mão de obra que é à cabeça? A mão de obra é à cabeça. Oh, já lhe disse que a mão de obra é à cabeça, o homem. Então o projeto está aqui na cabeça, é tudo à cabeça. Mas espera aí, tu sonho já paga o orçamento, para que é que eu preciso pagar tudo à cabeça ou o camarão que está no caneco? Para saber quanto é que você vai ter que pagar ao fiscal da cambra? Eu vou pagar ao fiscal da cambra! Suponhamos que as obras ficam mal feitas, que é o mais provável. Sim. Mas você agarra-se aqui, homem. Agarra-se aqui, homem. Agarra-se aqui. Ah, tem razão. Agarra-me assim, é já. Toma! Ai, estás despedido. Jolar? Estás despedido. Oh, fire. Oh, fire. Agarras da mola da ferramenta e rasma e tu também. Palha-se. Rasputino. Oh, Gisele. 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 Então, ainda agora comecei a trabalhar e já estou despedido? Não, tu estás de férias. Oh, Gisele, o que é que eu vou dizer à minha família? Pois já não falar na minha mulher, não é? Está dita. Mamona. A tua mulher? Vamos lá, tu não vês a tua mulher há seis meses, não é? Sim. Agarras-te no emboli e no cabalavélia. Ah, está bem, eu não a vejo. Mas todos os dias lhe escrevo uma carta. Pelo menos uma vez por semana, que é para lhe mandar saudades. O quê? Tu não digas que tu és daqueles gais que perdem tempo a escrever às mulheres, hein? Que jeito temos aqui um sexy pra da faca? Au! Ai, que lixa! Zezé, eu não perco tempo. Eu dedico tempo. Eu dedico muito do meu tempo à sedução. Porque no fundo eu sou um seducionista. O que é isso? Uma máquina de fazer enquadramentos. Só se forem em barrancos. Espera aí que eu também vou até enquadrar-te. Tá o quê? Ah, bicho mal bonito. Tá o quê? Zezé, estás desfrecado. Não, pera lá. Agora é que eu estou te aperto. O quê? O... Tonizito, se tivesse as arlitas um bocadinho maiores, tu eras um autêntico cigano do Bejerac. Cigano. Do Bejerac. Tu estás é com inveja que tu estás. Tu nada, tu te comprasionou. Estou cigano do Bejerac. Por quê? Zezé, eu não tenho comparência com ninguém. Com este gajo eu até tinhas. Ah, tinha? Cigano do Bejerac. Cigano do Bejerac era o maior seducionista da época... Da história. Cigano do Bejerac era o menino que o gajo seducionava as mulheres todas. À base do pincel. Ah, era pintor. Elas passam-se com os pintores, não é? Cinco pintores e... Cigano do Bejerac era o da pintor. Era estucador. Cigano do Bejerac era estucador. Assentava ladrilho. O gajo não trabalhava no ramo da construção-se dele. Ah, não? Não. O gajo era o arromacionista. Arromava carros. Tóxico ou independente. Tóxico ou independente. Romancionista. Sim. Escrevia poemas. Está dito. Está dito nada. O gajo estava com os poemas. O gajo seducionava as mulheres todas. Ah, era? Sim. Só que na altura do gajo não havia canetas. Ah, não? Não. A maneira que o gajo escrevia era a base do pincel. O gajo tinha era um problema. Deixava secar o pincel, meu. Também já se me aconteceu, meu. Ah, já? Não é nada que uma boa pomada não resolva. Ah, é? Ali Booty. Quer dizer, com Ali Booty não há greta que resista. Desumitas o bicho com Ali Booty. Sim. Sem afagar. Se não é bisnaga para lá, bisnaga para cá. Quando o bicho está encepado de Ali Booty, vai de Embute. Ah, mas muita atenção às contraindicações. Ah, é? Se fôs alérgico, tu tens que usar o Laura Dorme. Que é o que eu uso, que é a patroa. Laura Dorme. Tu és alérgico? Ah, patroa. Ah. Obrigado, Stania, por partilhar-se essa tua experiência de vida connosco. Not at all. Só que o problema não é esse. O problema do cidadão de bem-gerado não é nada esse. Ah, não. Não, o problema do gajo é que o gajo era feio, nem um rato. Tadito. Tadito. Nada com o gajo mesmo sendo feio, o gajo seducionava as mulheres todas. Só com o pincel? Só com o pincel. Mas é, mas eu, para seducionar as mulheres, eu não preciso do pincel. Eu vou logo lá com os dedos. O que é que eu uso? O que é que eu uso? Mas o que é que eu uso? Atul. É o secato. Sim, é outro estilo de género. Como é que é? Ah, no mato sádico! Davi, estás a bater com pouca força, pá! Não é nada disso, José, estou-te a falar-te quando eu estou na internet. Eu salto para o teclado, mando um e-mail romântico, daqueles de fazer chorar os parralipipicos da calçada. E elas, tadunga, e caiam-me nos braços que até parecem sacas de cimento. Às vezes em ter estrangeiras e tudo. E eu aí começo logo com o meu sábado à fé, não é assim? Oh lá lá, o meu chéri, como é que tentá-lo eu vou? Je suis ici, je devais salter pour le bibi. Elas até viram-me nego. Ouvire? Deixa-me pôr este e-mail ali que é para responder mais logo. É melhor, é. Fica-se aí, jatatã. Quer dizer, jatatã. Ah, tu ouvi, tu és daqueles gajos que passam as tardes agarrados à intermédia. As tardes? As tardes não, que eu estou a dormir. Agora, às noites, sim, são todas dedicadas ao amor. O quê? Tu és daqueles que fazem amor é que o teclado é como te dar, hein? Mas eu não sou desses, pá. Eu não sou desses. Eu, amor, amor, eu só faço com a patroa. E é quando ela me obriga. Agora, aquilo no internet é sexo à maluca, como no tempo dos co-boys. Ouvire, tu já fostes ao site daquela tenista russa? Quale, quale? Ah, 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 Anakunenkova. www.kunenkova.com Eu vou dizer-te, a mulher tem um passing shot e ninguém se aguenta aos serviços. I love you, kunenkova. I love you, tu. Oh, Zezé. Zezé. Desculpa lá, interromper-te. Mas estás a fazer um download, hein? Tu assim vais dar cabo da biela à russa. Virar do outro lado, que ela desse lado já está toda russa. Do outro lado não me dá jeito, ou... Ah, esquisitice. É pá, tu desconcentras-me. Olha, vou prontos, vou pô-la aqui. Porque as aí, tá bem? Aquela aí tá bem que fica debaixo de olho. Ou seja, e a Shakira? Shakira, por quê, pá? Não é isso, pá. A Shakira, a cantora. A marafada do Algarve. A Shakira é do Algarve. Então não é. Então tem aquela música. I love you, Shakira. Já está no METSAPO. Zezé, nunca mais te diga password. Zezé, ela assim vai ficar com a banda larga. Deslarga. Não esquece. Pronto, ficam as duas ali. Zezé, a internet é o máximo. O curto é a brava, a internet. Olha, sabes o que é que eu curto mais no internet? O quê? Os chatos. Espetáculo. Tu curtes isso? Eu ligo o computador e é logo ali uma carrada de chatos. Um gajo até fica maluco com o movimento deles a entrarem e a sair. É gajo de todo o ponto do país, pá. Ah, tu, tu, fica à espera que venha em todo o ponto do país. Zezé, depois escolho um ou outro e falo com eles. Deve ser lindo. Zezé, eu tenho lá agora um programa novo. Eu passo, eu passo-te o chat. Eu quero! Já tenho que usar uma casa carregada de humildade, tem problema cheirada que nunca mais... Não quero! Zezé, isto é limpinho. Ah, bom, isso deve ser. Só tens que fazer um upgrade. Para ficarem maiores, não? Não! Ah, Zezé, eu já percebi, tu não percebes nada de infernética. Tu, para ti, o computador deve ser aquele botãozinho do Onofre. Eu aproveito a ocasião para informar o Mume, que eu já tenho um computador das modernas. Ah, é? Já está todo automatizado. Eu não preciso mais do que o Onofre. Ah, tens que computador? O Lente 1.3? Já tenho quatro. Todo carregadinho de material da Microsoft. Ah, da Microsoft. Sim, da Microsoft. Do Billy Gate. Do quem? O Billy Gate. O Billy Gate? Billy Gate? O Billy Gate, o gajo mais rico do mundo. O Billy Gate? O Billy Gate. Eu da família desse gajo só conheço o Zeca. O Zeca Gate. Agora vem-me a falar no Billy Gate. Billy Gate, pá. Não conhece o Billy Gate, que é o gajo mais rico do mundo, pá. Não conhece-lhe-o. Admite-lhe-o. Não conhece-lhe-o. Não tenho a tua cultura geral. É pena, é pena. Ah, o Camandro, ou o Catano, ou o Caneca. É pá, mas pronto. Deixa lá. Tem que conhecer toda a gente, não? Agora escusam-se estar assim a dar parte fraca à frente de toda a gente. Eu dou o que me apetecer. Eu, se quiser, dou tudo. Quer dizer, não é bem assim. Ah, bom. Mas pelo menos parte fraca dou-se-me apetecer. Ou o Camandro, ou o Catano, ou o Caneca. Ou o Catano, ou o Caneca. Não tem nervos que são o que eles querem. Mas eles querem, pá. Que eu vou-me a ele. Eu vou-me a ele. Vem cá, vem cá. Deslarguem-me. Deslarguem-no. Eu agarro já aqui num bidão de gasolina e molho-me já para o fogo, que é para provar que ninguém me cala. Eu quero gasolina, mas porque é que a bomba está em pré-pagamento? Eu, por acaso, vim de mota, foi. Eu quero 6x1, 98 e quero os pontos no cartão. Só uma ideia do caraças. O quê? Os pontos no cartão. Não é nada. Aquilo é milhares de pontos e dão umas miniaturas fuleiras, pá. Um gajo vai lá, todo contente, pescar a miniatura. Estão esgotadas. Eu vou queimar o cartão também. Faz-te galpe. Faz-te à vida, faz-te qualquer coisa. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Oi? Vai-te... Não é disso que eu estou a falar. Ah? Perigo, tu deixes-te uma ideia do caraças. Dei-te? É pá, deixes-te já tu ouvi tudo. Já tu ouvi tudo. Tani, vai ser um sepónimos. Obrigados. Aí, bacana. Oh, está-se bem. Eu, só que esta gente vai mesmo fazer. Ah, pai, tu não ouvises que assim estragas a surpresa, pá. Então é assim. Já tu ouvi tudo. Tu, tudo regado de gasolina. Tipo, encharcada. Sim. Não queres-te dizer isso? Com o azul venho. E com o meu isqueiro, pum, espetado. E tu, a arder, a arder, foi tosga humana. E tudo isto a ser transmissionado para o mundo. Em particular. E aqui para o bairro em geral. Eu vou dar da tua visão. Tu vais dar da tua visão. Eu vou dar da tua visão. E quando é que eu vou dar da tua visão que é para eu pôr a gravar? Tani, assim que eu te largo a fogo, tu vais dar da tua visão. Ah, mas em que horário é que isso vai passar? Que isso hoje em dia é muito importante. Pois é. Então, mas se a gente arranja a maneira de serem prentaino. Prentaino? Prentaino. Ai, quer dizer que eu vou ficar cheio da xer. Tani. Tu vais ficar com um xer que nem tu aguentas, vai. Com os camartilhão. Ninguém tem a pena de mim. Isso já está garantido. É? Espera aí. O que ainda não está garantido é os direitos de transmissão na médica. Se tu vais ter que me mostrar a mim que eu fui o primeiro gajo a apoiar-me na tua ideia. José, e quanto é que eu ofirio? Epá, não sei. Temos que ver. Temos que ver. Tu sais com o meio do áudio individual. Está aí numa crise. Eu não baixo dos 20%, que é o número previsto para a inflação deste ano. Tu queres me arruinar-me? 20% vão pagar aí. Vem nos pagamentos por conta da outra. O que manda? O que tem no caneco? O que ela sabe é da outra? O caneco? O que manda? O que é 20%? Epá, eu não posso dar mais que 10. 30. 15. 40. 20. Doze. 25. Não se fala mais nisso. Pá, tá. É, dá. Não, tá. Tá, tá. Pá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Desculpa. Pronto. É que aqui, quem está a ter o risco todo do investimento do capital sou eu. Pô, eu estou só a servir da sandália, não é? Não, tá, ok. Concordo. Tani, sou o venderista à Semene. Aquele canal do norte? Também posso vender isto à Alvira. A tua tia? A árabe? A tua tia é árabe? Ah, daí o arrabadão. Ok, vende só a inglesa. Qual é, maluco? A cadeia. Ah, foi presa. Está dita. Pani, para! Eu estou parado. A cadeia inglesa de transmissanamento. Ah, sim. A B, 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 A B O negócio é bem montado, ninguém se fica a arder. Eu não sei, estou. Mas Zé, e se isto dá assim um bocadinho para o torto, eu fico assim um bocadinho tosinho frito. A malta não mete óleo nisto. É só gasolina. Super, super, Tony. Ué, isto não tem que querer senhão. Não, não. Os indianos, que são indianos, não é? Não sabia. Sim. Isto está conformado? Estão todos conformados. Ainda bem para eles. Os gajos fazem isto todos os dias, pela manhãzinha. É um fisquinho e tal, é o mata-bicho deles. Está bem, mas os indianos já estão noutro patamar da vida espiritual, pá. Vê lá, com tantas coisas que há para vender, o que é que eles vendem? Faró. É um povo com outra sensibilidade. Olha, eles é que sabem, pá. Olha, quando morrem, querem logo ser cromados. É outra limpeza de espírito, não é? Não ficam cá a dar de comer a minhoca, hein? Até porque eles já nem têm minhocas que comeram nas todas, não é? Pois. Eu, por acaso, admiro, assim, os povos com tradições a nível do espiritual, então... Ah, 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 ah. Zezé, o que eu admiro mais são aqueles gajos que encarnam-nos nos outros. Ah, 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 ah. É para, Tony, vamos fazer uma coisa. Eu nem sequer ouvi-lo, que tu disseste, velho. Não faz mal, eu repito, pá. Eu admiro os gajos que encarnam uns nos outros. Também tu, pá. Agora devia-nos nessa de encarnar-nos nos outros, pá. Zezé, eu estou-te a falar do espírito, pá. Eu estou-te a falar das encarnadelas. Rinho de carnadelas. Isto é da segunda vez. Tu primeiro encarnas. Sei. A não ser que sejas vegetariano. Não. E só reencarnas da segunda vez e é se quiseres, que não é obrigado. Ah, não? Não, se estás bem encarniçada à primeira... Ah, está-se bem. E eu... Então acreditas nessas pecarias? Acredito. E vida para além do além? Zezé, existe vida para além do além. E até mais longe, se conseguis lascar. Zezé, eu acredito, pá. Eu acredito no tu como tu, pá. Tu. Tu não acreditas em nada, pá. Tu, tu és um anticético, pá. Com muito orgulho. Olha, se tivesse acontecido como aconteceu-me a mim, tu também acreditavas-te. Ah, não. Pera lá. Pera lá. O que é que está com o seu tatete? Zezé, eu estive lá. Lá de onde? Do outro lado. Tu me fostes outra vez a atrafariar uma mariscada e não me dissestes nada. Pá, ô Zezé, eu tive uma experiência espiritual. Pô, deve ter sido. Zezé, eu tive uma experiência espiritual, pá. Ali mesmo, pá. Na fronteira. Elvis. Não. Na fronteira, pá. Entre a vida e a morte. Só de pensar nisso, até se me trepa uma coisa para espinhar abaixo. Não. Sim. Não. Tu és surdo, hein? Não te disse há três vezes. Ai, sim. Sim. Não. Sim. Sim. Não. Estou-te a dizer-te. Pera lá, como é que isso foi? E aí, olha, foi num dia, pá, que chovia, que Deus andava, pá. Sim. E eu estava no meu quarto, deitado na minha cama. O que já te disse é estranho, não é? É. E de repente, pá, eu comecei a ouvir uma buzina. Se não era uma buzina. Se não era uma buzina. Isso não era uma buzina. Isso era a minha mulher, hein? Nessa noite não estava com dor de cabeça. Assim... Blum, 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 blum. Ei, 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 ei. Eu sei, eu é que estava com a buzina dentro da minha cabeça, pá. Ah, então não. E de repente, pá, eu comecei a ver umas luzes tipo Napalm. Se era isso, tinha legendas. Zezé, sem mais nenhum ontem, eu vi-me colado ao teto, pá. Tu vieste colado ao teto? Yes! Yes! Eu vi-me do verbo olhar. Que é um verbo transitório. Eu vejo-me muito bem, isto ele vai lá a ter. É um geróndio. Isso é mais nenhum ontem, pá. Pá, ali estava eu, tipo o homem heraldito, olhar para cima e ver-me lá em baixo. Com o corpo heraldito para cima e os braços para o lado. Eu deves ter focado à rasca das cospes, pá. Foi aí que eu tive uma visão. Só que era uma visão horrível. Sim. Horrível. Sim. Horrível. Sim, mas era o quê? Era o meu quarto desarmado. Ele estava um nois bilhete. Tony, isso não é uma visão do outro mundo, isso é de todos os dias, pá. E aí eu tive uma segunda visão. Que eu já estava a ficar bifocal. Ah, e eu vi. Era ele. Cabelo desgranhado. Sem volume. Pontas espigadas. Barba por fazer para aí três quinze dias. Um mártir para toda uma geração. Tu tivestes a falar com... Eu falei com ele e ele contou-se-me porque é que se matou-se-se. Ele matou-se-se. 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 Tony, só me falta tudo dizer que o gajo se matou-se-se. Estou inteiro de caçadeira, pá. Foi com o Zangalote. Quer dizer, toda a gente sabe isso. Isso está escrito. Já foi feita a escritura que temos. Que drogas, pá! Sempre que posso. Não era isto que eu queria perguntar. Eu também achei estes ídios. Mas pronto, era para não ficar sem resposta, né? Não, está que é. Não, mas não era isto que eu queria. Tony, tu estás-me a dizer que os dois creste se matou-se com um tiro de caçadeira, pá. Tu queres arranjar problemas com... Está quieto, pá. Vai-te a lixar. Mas é, tu não ponhas na tua boca palavras que eu ainda não disse. Mas é, não estou a falar desse. Estou-te a falar do outro. You know what I mean, anyone, anyone, ah... Mas todos estes gajos... Espera aí, que agora veio o refrão. You know what I mean, anyone, anyone, ah... Oh, yeah. Kurt Carbaini. Exatamente, estes. Kurt Carbaini. Dos Minerva. Ah, claro. Tony... Mas esse gajo matou-se com um tiro na mão, né? Oh, my dog. Oh, sorry. Thank you. Not a toll. Quer dizer, eu encontrei-o. Tu te viste a falar com o Gordião Hermene. Quer dizer, eu estive quase a falar com o Kurt Carbaini. Sim. Na altura em que eu ia a pôr-lhe assim o braço por cima, né? A dizer, Kurt Carbaini, oh, mamene. Tu és o meu grande afã, pá. Só que nessa altura, eu vi uma luz ao fundo do túnel, pá. E comecei a ouvir um barulho. Tatum, 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 tatum. E um gajo aos berros. Oh, babadolas! Sai da frente do comboio! Espera lá! Hein? Mas tu não estavas dentro de casa? Eu pensei que sim. Só que eu, afinal, estava era no meio da linha de cintra e já quase a levar com o comboio na testa. Estás a ver, hein? Agora estou, mas ainda há nem uns tempos a ver desfocado. Não é isso que eu quero dizer. Estás a ver? Por isso é que eu não acredito nessas bocarias desencarnadão, as vidas perlindo ao alé. Tomei, um gajo morre. Dá o coiso, mestre. E fica a fazer tijolo e má nada. Zé, Zé, tu não digas isso que Deus mastiga. Deus mastiga nada. Não posso. Porque ele está perfeitamente, se não correr, tem aquilo que eu estou a dizer. Ah, Zé, não digas isso. Deixa-me perfeitamente que não existe vida para além do alé. Existe, existe. Se existe, eu quero que um espírito fale comigo aqui e agora. Zé, nem os vivos falam contigo, quanto mais os mortos. Tu achas que um gajo depois de morrer ainda queria arranjar chatices? Que eu gastei! Que eu quero falar comigo. Como há tu já. É, Zé, dois... Não, diz lá. Já estás uma pilha de nervos em franja, pá. Zé, relaxa, pá. Relaxa. Vai ser difícil, tu já és bastante relaxado. Zé, a banca aí. Alapa aí o ABF. Zé, faz assim um exercício de descontrolação. Inspira. Respira. Não, estás a ver. Já estás com o melhor aspecto. Zé, tu tens que viver, pá, em harmónia, que é na Teresa, pá. Não, pá, essa gajo é uma vaca. Zé, tu tens que estar atento ao mundo que te rodeia, pá. Vê lá fora o inverno a florir. Houve os peceritos a relincharem nas árvores. O que é que os pássaros se relixem? Zé, tu nunca pensaste que os peceritos estaditos que fazem os ninhos com mil cuidados já forem outras pessoas, noutras encarnadelas? Eu nunca pensei. Mas devias pensar, pá. Quer dizer, tu se visses um budista, tu ficavas logo a perceber tudo, pá. Aqueles é que sabem que a nossa alma, quando sai, fuchuá, fuchuá, fuchuá. Porque a alma sai, não é? Entrou, tem que sair. E isso aí é fatal com o meu intestino. E a alma, quando sai, fuchuá, fuchuá. Pois a alma anda assim uns tempos no ar a marinar, não é? E passados uns tempos, a alma saltita, de bicho para bicho, para tentar melhorar, para melhorar. Eu, por exemplo, eu tenho vindo a melhorar. Que eu tenho a certeza, pá, que eu, noutra vida, eu era um animal. Ora, então, uma coisa que estamos de acordo, hein? É preciso um animal para reconhecer outro. Eles andem aí... Tenei. Hã? Tu estás sob escuta? Eu acho que não, que eu sou só testemunha abundatória. Hã? Eu vou dizer-te uma coisa, hum, que até talvez te choque-te. Eu próprio, eu acho que todos nós temos um pequeno Buda. Careca. Com o dom da levitação. Tu achas mesmo? Temos um Buda careca dentro de nós? Não, o meu está cá fora, sempre para duvidar o que eu não sei, hein? Parece que vai de gaivota. Por um Zezé, eu vou dizer-te uma coisa. Tu, com esse teu feitiço, miadinho e retracidito, tu nunca há-des ver ninguém a chorar no teu funeral. Tchau. Ma precess. Minha mulher. Não. Eu sabia que aquela cobra me estava a preparar alguma. Hã? Hã? Tenei, eu tenho que refazer o meu testamento. Ai é, é? E é melhor eu refazer isso enquanto eu estou vivo. É melhor, é? Tu nem escreve. Quando eu morrer... Espera lá que eu tenho sacado o bloco e a caneta. Quando eu morrer... Estás com pressa? Eu tenho que refazer isso antes de morrer. Já morres. Tenho um auto. Testamento. Ou queres que escreva com o... Testamento. Cadê eu morrer? Hoje que se... Em 5 segundos já morreu 37 vezes. Queres ir para a Arogui, não é sério? Eu morro as chances com o que quiser. Oh, meu amigo, isso até é o lema desta agência. O morro tem sempre razão. Prossiga com os pés para a frente. Cadê eu morrer? E depois do meu óbido... Óbido... Ser verificado por 6 médicos. 6 médicos, 6. E do meu corpo ser velado durante 15 dias. 15 dias. Úteis... 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 Determínio... Determinio... Que todos os meus bens... Ah, espera lá. Então se calhar é melhor fazermos já o enrolamento de todos os teus bens. Mas pá, senão isto nas partilha, depois dizer rola-se e ninguém mais se entende. É melhor é... Ora bens. Um. É pouco. Isto é só para começar. Ah, então já chega. Pincel da Bárbara. Pincel da Bárbara. Eu não sei o que é que a Bárbara tem andado a dizer, mas o pincel era o meu. É favor devolver o pincel. Tu queres marrejar os sentidos com a minha mulher mesmo depois de eu ter morrido, pá? Eu ponho entre parentes. Eu não quero ninguém da família no testamento. Tira-os de parentes! Tu é que sabes, mas ninguém te vai falar até à missa do sétimo dia. Pincel da Bárbara. Da Bárbara? Com cabos maltados em porcelânea. Cabos maltados na porcelândia. Ei. E desenhos em jogos florais que puxiste alegre. Mas temos aí um pincel todo artístico. Dois. Dois. Coleção de três. Coleção de... Três. O três ainda foi da parte do dois. É rata. É. 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 Já sabe. Digo. Tu não dizes nada! Isto também está meu! Escrevo. Três. Dois. Ah, espera lá, que eu isso não escrevi. É com P, não é? É. Ixi. Pai. Agora ficou um P e uma Nhonga. Dois Pinhonga. Eu depois passo isto a límpio, tá? Tá? Tá. De que ser aí? Tá. Três. Dois. Coleção de três pesetas espanholas. Espanholas. Espanholas, dita como deve ser, depois vai com erros, pá. Ah. Espanholas. Espanholas. Combustos do tempo do rei. Ai, mas isso hoje em dia deve valer para cima de um balur, digo bem. Três. O resto das coisas que eu tenho lá para casa. Todas? Todas. Tu agora só resta saber é que é que tu vais deixar os teus bens. É o primo-gémio mais novo ou o primo-gémio que nasceu antes do Songa-Monga? Três. É o que é que os putos se lixam? Eles que vão trabalhar, como há eu. Ou eles que vão trabalhar, como há tu. Se não metes-os na casa-pia. Ah, rapaz, tu não rendes com risco, por amor de Deus, pá. Aquilo está carregadinho de peidófilos, pá. Estava. E não é peidófilos. Olha, não é, não. Não é. É pedófilos. 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 Vem de pé? Só se era de estarem ali ao pé. Mas eu não quero nada com essa gente. Isso é do pior que há nas raças humanicas, pá. Primo, vamos lá ver uma coisa. Anda para aí toda a gente a dizer mal do bebê. Mas o bebê abriu o olho a muita gente. Gente. Eu estou estufo pacto. Pois é, tu não devias dizer isso. Por quê? Porque tu és pequenino. Com o teu tamanho, quando saísse daqui, assim, ó. Não brancas com coisas sérias, pá. Eu só quero saber é quem é que tu vais deixar os teus bens. Tu não me digas que há alguém que está aqui entre nós dois a conversar. Morno. É alguém que vai fazer com que a tua última vontade seja cumprida e arriscas? Está a começar a crescer. Quer dizer, é alguém que tem tentado fazer de ti um homem feliz? Está quase a ferver. É alguém que te adora, acima de todos os bens visíveis e invisíveis. Assim na serra como no lago, amém? Eu não mereço. Então, antes de lavar-se as mãos, é que não mereces mesmo. Quer dizer, eu vou ao notório. Não vá tu arrepender-te da tua última vontade. Tchau aí, ó. Camandro, ó. Espera, rapá. Espera lá. Não é preciso nada exonetório. Então? Então, quem vai focar com os meus bens, sou eu. Tu queres ficar com tudo o que é teu? Claro. Eu quero ser enterrado como os faraóis dos Incas. Ô, José, dá-me ao menos a tua mota. Ou também vais para a cova há dois tempos. A minha vez, sim, que eu preferia escavacar ali à base de marreta do que está a dar-te-lhe a té. Após, José, não é para mim, pá. É para eu dar uma alegria às tuas afilhadas. Tu queres dar a vez, sim, com as miúdas? Após, eu gostava. Para elas depois andarem a dar camona na retaguarda das caminetas. Elas são jovens, também merecem, pá. Ou seja, um gajo que, quando é jovem, só aprende dando cabeçadas. Mas é na vida, não é nas caminetas. Está bem? Mas elas assim apanhavam menos trânsito e chegavam lá primeiro. Tu queres dar uma alegria às miúdas? É pá, quero, quero. É pá, então leva as miúdas ao peixenário, pá. Olha, boa ideia. E aquilo é giro? É giro e é didátil. Aquilo é uma espécie de jardim geológico, estás a ver? Só que não tem animais. Oh, é só peixe. Mas, ao menos, andem lá à solta. Não, pá. Estão para lá, para dentro de umas banheiras. Em vidro. Tipo, tipo... Marquise. E estão uns peixes tão lá, assim. Olá por nós, estão-se a ver? Tu gente é que paga bilhete e uns é que se divertem olhar para nós. Tu queres dizer, duuuuuh? Não, Tony, porque aquilo é... É recibo verde. Não, é recibo verde. Reciclagem. Não, é recibo... Recém fechado. É isso? Como? Mas não é isso que eu quero dizer? Luzga-se. É recibo... É recibo... Recibo as flores que lhe dou. Né? É recibo... É recibo... Recibo... Prococo. Sim, senhora, sou Zezé. Mas andamos a falar com palavras caras. Recibo... Como está a Vossa Excelência? Ah, eu estou um bocadinho recibo... Ah, pá, aquilo é giro, pá. Leva lá as miúdas, pá. Leva? É, leva lá as miúdas que aquilo tem... O golfinho... Golfo... Golfinho aos pequeninos. Pássaro... Passarinho. Golfo... Golfinho. É o diminitinho. O golfinho... O golfinho... O golfinho... Açolha... A galheta... O carolo... Arrachade... Ó Belinha... Está lá Belinha... Belinha está lá dando a comida à raia. Ah... O sável... O sem-fio... O próprio achegã... Vazé? E tubarães... Ah, que miado! Tu barastei para lá as dozeas. Ai, é? O sete ou oito? A nível de numerário tubarónico é que eles ficarem, sim. E morses? Tem morses? Tem morses. Tem lá duas, então. Que é a Amália e o Osébio. Então, espera lá, mas a Amália não estava no São Luís? Estava. 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 Estava que estava. Não. Mas depois parece que houve lá uma chatice qualquer. Ah, eu vou, espera aí. Entre cá, não é? Houve uma chatice qualquer entre o outro. Ai, que ordinário. E o outro? Qual outro? O um. Aquele que já não tem muito aqui. Mas aqui está carregado de gordura. Quem é que anda aí carregado de gordura? Santana Lopes. Ah, já sei. Foi quando ele quis fazer o Casino de Estorila em Lisboa. O Casino de Estorila em Lisboa era no São Luís? Não, pá. O Casino de Estorila, pá, em Lisboa, pá, era no São Carlos, pá. Ah, no São Luís é bingo. Ah, agora parece que trocas as fichas no Museu do Chiado. Sim. Vais ao São Carlos e segues para bingo. Ora, aí está uma coisa bem organizada. Ah, o circuito manda a atenção. Claro. Assim, a malta quando chegar ao terreiro de passe já vai tudo em cuecas. Ah, pois, já vai, de certeza. Está bem pensado, bem pensado, bem pensado. Que assim quando a malta começar a cair dentro do tunel do metro já está tudo preparado. Ah, isso é que também está aí uma obra esperta, hein? É curioso. Quem, 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 quem? O mundo? Ah, sim, 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 sim. É curioso. Toda a gente sabia que aquela bucaria do tunel do metro não ia dar resultado, menos o gajo que mandou fazer aquilo. Se calhar não o avisarem, não é? Só pode ser esse. Que aquilo vê-se que é, é falta de comunicação. Mas é, também não o admira, não é? Quer dizer, uma racha de 150 metros, pá. Aquilo perturba o raciocínio e a qualquer gajo. Quer dizer, uma racha daquelas nem no entroncamento. Não, mas eu, por acaso, eu acho que eu sei porque é que a gente não consegue fazer aquilo, pá. Porquê? A gente não consegue trabalhar debaixo d'água, pá. Falta-nos o ar, não é? Um gajo de trabalhar cá em cima já é um sufoco. Não, mas agora já lá andaram uns holandeses que vão resolver aquilo. Ah, vão? Sim. Toda a gente sabe que os holandeses já têm guelras e escamas. Eu e esses holandeses, eu fazia-lhes a escama, fazia-lhes. Sei lá, tá alisado. Eu corri aos gajos ao biqueiro, pá. Tão aos gajos de trabalhar, pá. Tão aos gajos de trabalhar, pá. Tão aos gajos de trabalhar, pá. Tão aos gajos que agora precisam de holandeses para resolver um problema, que é português e nacional. Parece que sim. Olha, eu resolvi o problema. Hum, mas era isso? Alibut. Quer dizer? Sim. Três contentores de Alibut lá para dentro. Sim. Aquilo atascava até cá cima, não é? Sim. E depois ficavas com um metro de superfície. Tem correspondência para Campagnão. Ganda ideia, Tony. Lá com essa camada de gordura, o metro passava ali nas horas do... Do VTG? O problema era travá-lo antes de ele chegar ao Minho. Não era? Se é uma ideia do caralho, por que é que tu não te candidatotas à Câmara Municipal, pá? Achas que eu tenho o perfil? Se não me entendo. Minha era que pôs mais Alibut e que Adreira. Que era para enrolar. Claro. Para enrolar a malta que votasse em mim? Claro. Este país é o que? É... Este país é o que... Estou a pinhar a propósito de quê? Das morsas. Uma morsa nunca vem só, não é? No dia em que eu voo para enrolar, estava a malha e o onze embe dentro do tanque. A lavar a roupa. A mão? Ah, esse pelo barulho é problemas com a máquina no calcário. Deves ter aí qualquer coisa a bater no tambor, hein? Alibut. Embora nesse teu caso, eu se calhar, eu arriscava o pênis til gel. O que é que te parece? Vou experimentar. Mas as morsas... Sim. Estavam a fazer como fazem as abelhinhas. Sempre aferrar com o ferrão no pólen, não é? Não! Das duas cinco. Ou não, ou sim, ou talvez. Epá, decide que eu tenho que dar uma resposta ao homem. As morsas! Sim. Um morsum! Estava com o pus a careca, nunca na morsa! E dentro de água? Não, não, não! E aquilo não enferruja! Nem é oxidita! Não, não! Então, é preciso explicar... A morsa é um animal a vídeo! Já há morsas em vídeo! Este progresso não para de avançar, velho! Não é um animal a vídeo! Hã? Fídeo! Hã? Fídeo! Hã? Fídeo! Mas é tudo junto! Hã? 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 Uma olhada! Amorça? Amorça em cima das árvores, é debaixo das pedras. Deste cais um bocadinho de humildade, tu nunca lá está, amorça. Então vou dizer-te uma coisa, pá. Eu não preciso nada de ir lá ao peixanário, pá. Porque eu não é para te gabar. Moleste à parte. Eu também sou um bocado... Ah, filho! Que eu e a morsa da minha mulher também fazemos isso dentro de água. Não preciso banharia da manhã, né? Não preciso banharia da manhã. Tu não tens banharia? Mas tenho o alguidar para desmolhar o feijão carapinteiro. Então tinhas que ver aquilo. Aquilo é espetáculo, pá. A noquinhas avança para o alguidar. Salta lá para dentro e... Provoca logo uma daquelas ondas de zonimama, ou o que é que aquilo se chama. E depois, ela põe-se a fazer dork assassino. Nem é preciso fazer nada, é estar lá cegadita. Eu vou para o corredor, apanho embalo e tungo a tubarão-martelo. E a criançada adora. Tu deixas as tuas filhas assistir a alguma aberração marítima dessa? Não sei. Não. Só que às duas, três, a minha manóvia já está ali a ver. E a incentivar, que ela faz parte daquela actos martelinhos. Até não é que este animalim se comporta como... Um, 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 um... O quê? Um, um. O autêntico animalim. Se calhar a desculpa agora é minha, não? Mas qual o que é, pá? Aquelas malcriadonas é que entrem na cozinha sem bater à porta. Na cozinha. Olha, eu para o paixonário não vou, pá. Não quero ir, pronto. Não vou para o paixonário. Então, olha, não sei para onde é que eu te mando. Pô, outro sítio qualquer. Olha, porque é que não vais lá? Sabes, pá, de onde é que eu gosto de ir? De onde? Shocking Center. Pois, mas estou para um Jogging Center. Não tens categoria para ir, pá. Ah, não? Não. E porquê, ó? Para começar, não tens um fato de treinar maneira. Eu tinha uma, jogaram em mim. Não interessa? Pois, deve estar pendurado no teu candeeiro. É sério, hein? Tu fazes que hoje é dia que tens o canal sempre atrás do fotreino, das pequenas todas, todas, tudo, pá, ganha um gamão, se nunca mais acaba. Pois é, só que antigamente era qualquer um que nos gamava, agora já são os amigos, não é? Pois é. É o que chegou a crise, não é? Pois, exatamente. Está aí uma crise que eu vou te contar. Hoje. É que a nossa farsa. Eu vou dizer-te uma coisa. Isto já teve pior. Não me lembro é quando. Mas teve, não teve? Deve ter que ter dado. Deve estar. Deve ter que ter dado. Deve ter que ter dado. Não, mas eu digo-te uma coisa. Eu acredito nestes gás, pá. Acreditas? Acredito. Até prova em contrário, são todos inocentes, não é? E estes são bastante. São demais. Deixem-nos trabalhar. Eu cá por mim deixo, pá. Eu até já tenho um kit de mãos livres. Deixem-nos trabalhar, é o que eles dizem. Dizem, dizem. E eu estou de acordo com eles. Eu também estou de acordo deles. Não, eles que trabalham e de pressa. Para ver se isto bate no fundo rapidamente, não é? Porque depois só pode melhorar. Mas achas que eles vão lá? Não, eles estão a trabalhar nisso. Eles estão a trabalhar nisso. Ah, pá, Deus toiça, pá. Que isto está aí uma crise. Que é melhor um gajo até nem falar nela, não é? Pois é. Cada vez que um gajo fala de alguma coisa, pá, já aumentou? Ah, eu agora é caladito. Que a mim ninguém me cala. Também eu digo-te uma coisa, vou lá. Isto, se a gente for a pensar bem, isto já está assim. Deixe-te o tempo da outra senhora, pá. Ah, pá, tá, tu não estás... Ah, isto já... Qual senhora? A outra. Aí eram mais que uma. Não estavam lá sempre todas, não é? Alternava. Isto está difícil até para elas, não é? Olha, eu também vou dizer-te uma coisa. Deus me perdoe, pá. Mas eu não as censurize, pá. Hein? Deus me perdoe. Isto eu percebi. Mas eu não consigo só dizer um bocadinho da frase. Deus me perdoe. Mas eu não as censurize, pá. Ah! Não andas nem para cima nem para baixo, pá. Se calhar, espere-me mal. Vais-te-se para mim é melhor, hein? É melhor não. Mas é. Deus me perdoe. Mas eu não as esperei um bocadinho. Sensorize-o, já acabou. Mas não é dessas que eu estou a falar. Eu estou a falar da outra. Mais uma? Quantas são, pá? É a outra, é sempre a mesma. Quando eu digo a outra, estou sempre na mesma. Não, quem está na mesma sou eu, que ainda não percebi nada. Tu não estavas na outra? É a mesma. Ah, espera lá, que agora já percebi tudo. Então quer dizer, quando tu vens com aquela conversa... Eu hoje vou sair com o outro. No final é a mesma. Tony, quando o gajo diz que uma coisa é do tempo da outra... É uma frase feita, pá. Por ti. E deve ter sido feita à pressa, não? Só lá, quando eu pensei nela, já estava feita. Mas estás a falar uma frase feita... Tipo... Força com expressão? Uma força com expressão é um traque. Estás a fugir com o rabo à seringa, não é? Não te queres abrir comigo, não é? É melhor não. Eu não expliques, olha, que é lá saber. Quando um gajo diz que uma coisa é do tempo da outra senhora... Sim. Quer dizer que... Quer dizer... Quer dizer que é do tempo da mãe do rei. Do rei? Do rei. Eu sou o maior fã que é do rei, pá. Até te digo uma coisa. Hoje em dia não há ninguém a cantar, pá. Como o rei cantava, pá. Nem esses gajos novos que apareceram. O Palácio Domingues e o Parvalhote, ilhote. Nenhum deles tem que aparência com o rei a cantar, pá. O rei não cantava. Tu até me estás a ofender. O rei não cantava. O homem deixou para ir para cima 30 discos. Ah! E cassetes deve ter deixado mais. Olha, quando ele morreu, eu fiz-lhe uma canção de homenagem. Não. Queres que eu cante? Não. Só um bocadinho. Não! Não! Ainda bem que me pedes. Estar indo no tempo do rei, nem sequer havia música, pá. Já sei, estás preparado? Não! Então cá vai. Quarta de manhã, lá para as 19, ó, cló. Acordei inspirado para fazer este rock. Dobie uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, De atores, quinze, seis, sete, doze, oito, nove, vinte, vinte e um, um. Resumindo. Uma grade de menos. Fiquei acelerado e final, agora a menos. Deu-me um amor, deu-deu. Deu-me um amor, deu-deu. A minha mansão me dizia, Tony, vai ser uma estrela de rock. Isto é a parte instrumental, pá. A biológica, olha como sou a tremer E vai ao endireito dos teus dentes perder O Elvis já está morto e já lhe deu o amok Mas vai saudar na tumba quando ouvirem esse rock Deu-me um amor, deu-me um Deu-me um amor, deu-me um A tua mãe devíamos heretar barba Quando pensou que pois tu teres nascido Nesta merda deste barbo Alguma vez poderias vir a ser Uma estrela de rock Oh, sir Oh, sir A CIDADE NO BRASIL 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 EngenheCE A CIDADE NO BRASIL 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 Mas está a falar da parte de quem? A CIDADE NO BRASIL Não é isso que eu quero dizer. Tu dizes muitas coisas que não queres, não é? É. O que é que será? Será do Guaraná? Eu estava-te a perguntar-te, se tu estás a falar da parte do velho testamento, e é do novo. Achas que eu já tenho idade para estar a falar do velho? Sá, Zé, fala lá, mas é do Afonsel Henrique, esquecer que eu gosto. Ah, o Afonsel, o gajo de um corteiro está dentro de casa. Já ouvi dizer. Já? E não foi há muito tempo. Aliás, tu percebes isso, se tu fores ao castelo de Guimarães, já alguma vez sou-te a Guimarães? Sá, Zé, ainda não fomos naquela excursão a Guimarães? Tu lembras-te quando a caminhoneta descarrilou? Só porque eu tapei os olhos ao condutor. Fomos todos parar dentro do rio, foi quando eu aprendi a nadar, foi um curso intensífico, aquilo foi uma grande excursão, não foi? Mas quase que acabem de mal. Ah, mas Duny, fales nisso. Essa malta não consegue dar aquela carga de porrada aos gajos da minha olhada. Também só pela tua cabeça é que passa a ideia de roubar um leitão vivo. O gajo aos guinches dentro da cabardinha, levou com tanta maçã no focinho, que até ficou com o rabo encaraculado. Não precisou de ir ao forno, nem nada. Para quê? Já tinha a pele a estalar? É pá, a gente tem que voltar a fazer outra excursão a Guimarães, pá. Pois é, pá. A ver se deste aviso a gente consegue lá chegar, né? A gente deu outra vez, só viu Guimarães, mas foi para um postal. Então, se calhar, não dá para tu perceber que o castelo é muita pesquinha, pá. Ah, aquilo cabe num postalito. Deve ser um T0. E ameias? Ameias que a família toda. O quê? Abolotou-se lá toda em casa do Afonso? Tonto. A viver à pala? À conta do orçamento. Já nessa altura. Por isso é que o gajo não se aguentava dentro de casa. Já ouvi dizer. Foi? Foi. Por isso é que o gajo andava o dia todo. T0. 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 Só à noite. É pá, quando a família já estava toda deitada, é que o gajo voltava para casa. Ah. E então, nessa altura é que o gajo T0. 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 Os putzes da cá, putzes lá, uma... Entra lá e compra o português. Não, houve... Foram uns gajos que fizeram os descobrimentos. Ah, sempre fizeram. Fizeram. Os gajos daquela altura não eram como uns de agora, é? Que dizem que vão fazer e depois não fazem. Não, isso já está feito. Menos uma coisa com que me preocupar. De tal maneira que o Vasco vai para a Índia. O quê? O Vasco vai para a Índia. Ganda maluco! Ah! Por isso é que eu, no outro dia, lhe vi as malas à porta. Vi, estou a dizer, vi. Só espero que eu ponho-me a espreitar, não é? Eu estou-te a falar do Vasco. Também eu? Do Zarolho? O Zarolho é o outro! Ah, o Zarolho é o outro? O Zarolho é o outro! O Zarolho é o outro! Não, o Zarolho é o outro! Ah! É o gajo que escreve os Lusolias! Ah, estás-me a falar da história! Estou-te a falar da história do Vasco! Estou-te a falar da outra história do Vasco? Não, mas estou-te a falar da história do Vasco da história! Sim, sim, já percebi. O gajo que inventou o caminho marítimo para o Carelli e para o Piripiri! Pois, foi quando foram à procura das especialidades. É isso? O grande! O grandessíssimo! Aquela grande besta! O... 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 O Vasco! O Vasco da Gamba! O Vasco da Gamba! O Vasco! O Vasco da Gamba! O Vasco da Gamba! O Vasco da Gamba! Agora é este, Pá. Pá, 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 Pá. Não foram para a África? África não é para aí. África é para ali. Para ali é da Maia, Pá. É para ali. Realmente a diferença não é muito. É para ali, Pá. É para ali. Não, mas a África é diferente. É, há menos carros quitados. Mas não é só isso. Em África nós temos a Bineguiçau, Angola... Que é deles. Os gajos agora que se enrasquem, não? O Cabo... Cabo... Cabo Ruivo, ao pé do Batista Russo. É, isso é, que os russos também lá andaram. Andaram. Andaram ali na rotunda à procura de ex, pô. Até ficaram tontos. Pois é que eles tiraram a rotunda, né? Que depois da independência, se vem a chamar-se... Se vem a chamar-se... Se vem a chamar-se... Se vem a chamar-se... Se vem... Se vem a chamar-se... A menina da... Cesária Béja. Essa é a cantor. Oi, saudá... Oh, saudá... Ai... Oi, 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 oi... Ai, saudá... Ai, saudá... Eu tenho tão bom nabo verde. Tadita, muitos anos a levar com o nabo preto Eu acho que até se calhar foi por isso que ela ficou com o olho meio daltónico E essa canção vem naquele best-offer dela, que é o peidonga do bué Ou será a bué de peidonga? Estamos a falar da cidade de Peidonga Cidade de Peidonga, Cidade de Peidonga Então é a bué de peidonga Nabo verde Nabo verde, pá Que é para onde vai o filho do meio Podera, devia estar entalado entre os irmãos E os gajos quando iam lá para esses sítios, pá Como é que iam? A pé? De avião também não era, não é? Ainda não havia termínios para todos Os gajos iam nas... Nas... As... As... As jangadas Não, as... As gerindóncias Não, as... As gerindóncias As gerindóncias As gerindóncias As gerindóncias Barcavelas Ah, ah... Barcavelas Que eram uns barcos muito grandes A rems Como o nome indica, não é? Tu sabes que fomos nós que inventámos a Barcavela Ai, fomos Fomos Não dei por nada É natural, tu não estavas lá Eu não posso estar em todos os sítios ao mesmo tempo, não é? Eu vou para lá inventar ou venho para aqui inventar, não é? Deixa de estar aí Mas nós que inventámos as Barcavelas Que antes da gente inventar a Barcavela não havia barcos, pá Nem cacelheiros Nada E a malta da Margem Sul? Foi-lhe pela Franca Ganda esticão E se calhar se jeitos a levar uma amarrada, não é? Ah, pois Por isso é que eu nem vinha Não, não Não, mas a Barcavela, é pá, pronto, não é? Nós inventámos aquilo É pá, e no princípio aquilo Tinha uns problemazitos, não é? Só pegava de empurrão Sim Mas isso na altura não era problema Ah, não? Não Para as Barcavelas Ah O que é que os gais fizeram? Os gais arranjaram de maneira, pá De, pronto, pá É pá, pá Para arredondar a reforma Dos velhotes Os velhotes do Resteu Sócios dublenenses Ainda hoje lá estão alguns Estão lá todos? O que é que ficava para insultar a equipa? Não, mas era-se Ah, daí aquela frase Ô velhote, vai bugiar Exatamente Mas aquilo era uma coisa que estava tão bem organizada Os gais até fizeram a torre de boleiro Por causa dos velhotes, pá Ah, para eles se abrigarem E para arrear o pastel Depois tem um de leim Exato Por acaso, antes daquilo ser limpo Mas depois de vez em quando Um gajo encontrava lá os pastéis de leim Não, mas a ideia Dos gajos ao construírem a torre de leim Era para auxiliar o velhote Quando o velhote estava a empurrar a barca à vela A empenhar ali as perrinhas E empurraram a barca à vela Pronto É para isso Estão escorregados ali no lodo Ah, pois, está dito Estava bem organizado Bem organizado Aliás, se tu fosses a ver A barca à vela A seguir ao Megio Até ao Brasil, por exemplo É tudo a descer Não é preciso estar a arrumar Da lá, se os gajos foram para o outro lado Para Monsanto, que é a seguir Não, estava bem organizado Bem organizado O problema que a barca à vela tinha É que não se conseguiu resolver Ah, não? Não, na altura É que a barca à vela Primeiro que chegasse a qualquer lado Eram horas Se calhar foi aí que começaram as horas de ponta E depois, quando os gajos chegavam lá aos sítios Como é que eles se desarrascavam? Iam para a casa da família Ou para a pensão? Iam para a pensão? Ah, iam Iam para a pensão Ah, os gajos que estavam mais arrascados iam para a pensão Isto ainda hoje, não é? Ah Os gajos estavam mais à vontade e tal Iam primeira casa da família Ó tio, ó tio Guardo bem as balas que eu tenho que ir à pensão Ah, bom Era Isto, por exemplo, quando a gente chegou à Venezuela Sim Quando a gente chegou à Venezuela Aquilo já estava carregando portugueses, pá Há portugueses em toda a parte do mundo, pá Até em Portugal ainda há portugueses Nos sítios onde não havia ninguém É que era mais chato Devia ser Era porque era preciso descobrir aquilo E vá lá saber se onde é que aquilo estava Por isso é que os gajos andavam todos nas brancavelas De mãos à banar Não, olhar para os mapas Olhar para os mapas à banar Os mapas para o chão, tudo desarrumado Há portuguesa, não é? Terra à vista! Onde? 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 Ali onde, que eu não vejo nada É um sepunha-nos Tens que avisar-me Terra à vista! Oh, Laborde! Oh, Laborde! Laborde, o Zé Zé está-te a chamar Não, é uma expressão marítima Laborde, faz uma expressão marítima E ele diz que mais marítimo que aquilo não consegue Ele já está ali, oh Gregório Estás a ver, oh... Estás a ver, hein? Estou, é um nojo Mais o que eu quero dizer, hein? Estás a ver, hein? Eu estou-te a dizer uma expressão marítima Não Tu já estás a chamar o Laborde O Laborde já me dá a chamar o Gregório? Não há condições, pá! Como é que um gajo já descobriu de alguma pecaria de jeito, pá? Ah pá, não te rires, pá! Eu resolvo o problema, tá? Venham os dois para aqui, vá, vá Vá lá para trás que eu não estou a estar a levar broncas de tua causa Oh, Laborde! Deixa lá o homem que ele está mal disposto, pá Oh, oh, Laborde! Ali, bota ali no barril Mas não é para comer! É mesmo lambão, hein? Não há de estar mal disposto? Ah, vos claro Está tudo na mesma A flexibilidade é boa Até te digo mais Há bocado estava a ver com este olho Mas agora com este, olha Vejo-se para ali e vejo-se para aqui E ainda descansa outra vista Espetáculo Por isso é que a gente levou três ou quatro séculos neste, não é? Ah Olha, olha, Laborde! Outra vez Não consegui explicar! Queres ver que está correndo e voltamos para trás? Não Para lá, a gente não devia fazer um bocadinho de ondulação? Para daí É melhor, não é? Não É mais real Mas assim você começa a esquecer das coisas Não Tu vais-te esquecer a mesma? Pois bem E podíamos cantar uma coisa além de Jana, não é? Às quatro da madrugada O passarinho cantou As pessoas têm que trabalhar amanhã Bom, então vamos All aboard É uma extensão marítima Esta coisa do barco para louçar é um sponium, ok? É uma extensão marítima Quer dizer Uns cinco ou seis Bora para a barca à vela mais pequena É para que estejam quietos que isto é um sponium Fusque-se Tony Ah É preciso ver que a barca à vela era um navio muito grande, pá Ai, era? Seis ou sete metros É Portanto, um gajo não podia avançar assim para o praia, lá a guarda-era Parecia mal, não é? Vinham logo os mirones É, que anda barco Enfixoso Não ligues Não ligues Tony Ah Não parecia nada mal Não estava lá ninguém para ver Então safa-me essa porcaria e fazemos já um pião nas dunas Bora Não pode ser Que se tu arrancas o cabelo, lá a guarda-era e chicas a areia Encalhas e depois chicas ali E não descobres mais nada Ah, está bem visto, ah? Claro que está bem visto Tony Já houve uma fase da história Em que nós Éramos inteligentes, pá Tá bem, mas isto é um seponha-nos, não é? Pode ser Oh, 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 oh O que é que foi agora? Uma gaivota Portanto havia uns cinco ou seis Que iam da barca à vela grande Para uma barca à vela mais pequena Não? Que também era a Ramos E depois havia dois Que iam da barca à vela mais pequena Para uma barca à vela ainda mais pequena Só que essa aí já só tinha dois Ramos Não trouxemos uma mota de água, não? É pior remar, não é? Já sabia, já sabia Vamos lá embora Pronto, já cá estamos Já acabou-se a arrumação Vá Tens a vela enfunada, senhor? Bora, mas é desabarcar É porque está quente Mas esta água está um caldinho Cucu, 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 cucu. Cucu, 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 cucu Escreve-tei tudo para mais tarde contradizermos a Dom El Rey sobre uma inobra tomada de posse do arquipélago do Brasil. Vós cíndes de um Tony Vaz de carrinha. Quanta generosidez da vossa parte, meu capitão... Capitão... Capitão Iglo! Dom Zezé Panadinho! Zez Álvares de Cabral! Oh, meu agradecíssimo Cabral! Esproide para mim que outras adoe-me. Senhor, para a Escrevadeira pode ser à base de caneta? Nesta altura não havia canetas. Tem que ser com pena. Ai, Senhor, meu agradecíssimo! I, um A, dois B, três C... Vede! Ah, verde e amarelo! Dava uma bela bandeira, Senhor! Toda tricolor! Reparoide! Já arpeidei! Já! Foi só uma beca, Senhor! Vê dos indígenas! Higienas! Ah, os autoctenis! Eu estou no calçadão a pôr a mesa para o restaurante. Perguntei ao estalajadeiro o que é que ele tem para dar ao serrote. Ronaldinho! O que é que tu tens aí a sair? Ele diz que é pequenha com farofa. Alibute! Pequenha com moroba. Pequenha com feijão. Pequenha com... Outra vez. Ah, e pequenha com pequenha. Para que não gosta de pequenha? Sai dois bitoques! Senhor, perguntei ao estalajadeiro o que é que ele tem que escorrega as nossas gorjas áridas do escobruto. Isso não é que é que o Ronaldinho com o gajo está da parte do restaurante. Temos que ir ao outro. Ah, vamos ao outro resort. Sabeiras! O que é que tu tens aí para limpar a limalha? Oi? Tintole! Oi? Palhito! Oi? Mas ele só sabe dizer oi? Jogueiras! Na peida! Vês como agora já percebeste? Agora não te compram-nos nada. É, é, é. Fala o segredito. Deixa lá a miúda que isso é do outro se ponha-nos. Ah, não, não. Ei, senhor, que levais no regaço? Levais no regaço? Epá! Que levais aí, tão pesado? São rosas, senhor! Meu, isso é do outro se ponha-nos. Ah, mas ficava aqui tão bem. Mas não é verdade. Mas depois é claro que pinto correio e escreve isto noutro livro qualquer. Isto sendo o padrão do descobrimento. Ah, o padrão dos descobrimentos. Não, padrão, padrão. Sim, padrão. Mas mais parece um calhau. E é! Só que é o calhau do padrão do descobrimento. O calhau do padrão do descob... Agora tenho é que arranjar um sítio para arriar o calhau. Senhor, não podeis fazer isso aqui. Portuguai. E de fazer nobre façanha ali para a moita. Mas cuidado, que está lá hoje o pedrito de Portugal. A voz é um sancido. Até eu faço uma porrada de horas de barco à bela até ao Brasil para ir a riar o calhau na moita. É que esta praia tem bandeira azul. Se também é uma ganda treta, os gajos compram-nas e pintam-nas, oh, canete. Senhor, não vejo estar muita gente a olhar para nós. Vê, eles nativos. Elas e nativas. E estarem todos nus, senhor. Corre ao breca. Creio de ver que arribámos à praia do Meca e não ao Brasil com caneta. Não me persuade, senhor. Que eles têm mais ar de índios. E elas, tão moças e gentis, não têm qualquer vergonha das suas vergonhas. Que são tão altas e serradinhas e tão limpas de farfalheira. Oh, o que é que vos a voz dá? Dê-me uma crónica, senhor. Também a mim, eu já não me aguento mais. Não? Olha, eu vou a riar o calhau aqui mesmo. Boas novas para o império. 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 A voz, escreve-te de tudo. Esta última parte não, senhor. Acabou-se-me o papel. Então, quando eu acabo de riar o calhau, é que se te acabam o papel. Mas tenho pena. Também eu. Mas esse não me serve de nada. Mas, José, vamos lá acabar com este seponha-me, espá. Por que, coi? Já me está a cheirar mal. Não fui eu, hein? Não fui eu. Isto dos descobrimentos, espá. Não deve ter sido lá uma operação muito límpia. Pô, com o contrário. Tu queres uma operação feita com a maior limpeza de que um gajo chegar a riar o calhau e aqui um sede todo nosso? Podera? Quem é que se aproximava? Aquilo era a cão. Pois é. José, tu já reparaste? Nós já fomos donos do mundo. E agora somos uns grãs de areia. Pois é. Por acaso este mundo também hoje em dia, pá, também está tão mauzinho este mundo. Está estardado. Isto está a ficar fora do prazo. Está. Pois é. Eu, por acaso, vou dizer-lhe uma coisa, pá. Com isto, por exemplo, das guerras, pá. Pá, eu tive medo agora quando foi da guerra com os iraquenses, pá. Foi. Pá, isto podia muito bem ter dado numa guerra mundial daquelas que envolve o mundo inteiro, pá. Sim. Como é que, das outras vezes, nas outras guerras mundiais, como é que foi? Também nos tocou a nós. Nós estivemos na primeira. Mas é porque era a primeira. À primeira todos caem, não é? Era novidade. Vamos lá ver que aquilo parece que é grande. Será maior que a Expo e tal, hein? Vê lá tudo se a gente apareceu na segunda. À segunda também não contem comigo que é o meu dia de folga. Pá, mas isto qualquer dia, pá, a gente tem mania de se meter em tudo, não é? Qualquer dia toca-nos a nós, não é? Nenhum. Ah, não. Nenhum, porque a gente vai sempre dizendo que sim, mas depois quando chega a altura a gente inventa uma coisa qualquer, não é? Ah, inventamos o quê? Ei, esqueci-me! Oh, ei, já foi, já foi, já foi. É melhor isso do que mandar 150 gajos da GNR, não? Todos a fazer-se à multa. E depois ainda por cima iam comer a comida dos italianos, não é? Está dito. E levavam o quê? Bloqueadores de rodas, não? A malta não tem que chegar para nós. Pois é. Mas estas coisas, pá, isto dá a que pensar, Zezé. Pois dá. Sabe-te que às vezes eu ponho-me a pensar? Não. Sabe-te qual é das coisas que eu tenho mais medo, pá? É daqueles calhaus que andam para aí perdidos, pá. No espaço de hidrado. Ah. Porque anda para aí muito a calhau perdido, não é? Ah, pô, Zezé. Agora imagina que um calhau daqueles, pá, resolvem birrar connosco, não é? E começa a assapar para a terra. Eu nunca percebi o que é que eles vêm a assibiar. É para te esforçarem. Pá, mas chega a uma fase que nem vale a pena assibiar mais, não é? Pois já não... Pois já não batem na camada da pressão atmosférica, não é? Rebentam com aquilo, pois entram pelo buraco do Osório. Aí eles ganham velocidade, vêm numa velocidade estonteante, mesmo a assibiar e todo e tonga. Levas com calhau na mão, não é? Zezé. Tu pensa nisto, pá. E depois diz-me qualquer coisa. Os conetas. Sou aqueles que já vêm com o cu em brasa, não é? Sim. É esses mesmo. É desses é que eu tenho medo. É que venha para ir um coneta para mim. É que nem tens tempo de dizer olá. É pá, não. Não sei, eu estou duvidoso. Não, pá. Não, não. É pá, com tanto palermo a cá pá aí, logo a via de um coneta... cair em cima de ti. Só em desespero. Não, tens razão, tem. Se era mesmo para acertar num palermo, acertava em ti. Brincadeirinha, pá. Tu queres apostar com o seu coneta a cair aqui? O gajo vai cair em cima de ti? Eu até aposto mais. Se um coneta cair em cima dos dois, tu morres primeiro. Quanto é que tu está a valer a aposta? O que tu quiseres. Dez contos. Vá. Estes maluco? Eu vou-me arriscar a levar com um coneta na mão na pedeis contos. Cem contos? É isso que te faz mudar de opinião? Eu estou aposta a cem contos. Ah. Tá? Então, conta que isso em euros. Como é que se destroca contos em euros? É dividir por quantos? Ah, tu é dividir por dois? Cinquenta. Cinquenta euros. É como se cair aqui um coneta, tu morres primeiro do que ele. Está apostado. E aposto mais. Ou é? Vais ter que lavar a mão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Pari-la-lista, pari-la-lista. 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 Nós quando começámos com o espetáculo A conversa da treta aí em Benfica no Auditório Carlos Paredes Um dos maiores problemas que nós tivemos foi como é que nós íamos caracterizar estas personagens Nós andámos ali um bocado em parafuso porque pronto obviamente o meu era mais ingênuo isto por questões de texto porque a gente distribuiu e calhou eu ficar com uma personagem e o José Pedro ficar com outra se calhar também porque já se calhar já apontámos para algumas características pessoais e depois o problema era criar consistência nas atitudes das personagens então nós fomos sempre à procura embora muitas das situações fossem de nonsense de perfeito disparate nós queríamos sempre que estas personagens fossem credíveis que se acreditasse que isso era possível Sim, que eram pessoas concretas que eram pessoas concretas que poderíamos encontrar em alguns dos casos se calhar há pequenas coisas que a gente vai beber aqui ou ali ou que colocamos em termos de características mas nunca houve muito tentámos sempre encaixar-nos nós dentro do texto isto num primeiro texto e depois eu acho que as próprias personagens foram ganhando também vida por intermédio dessas mesmas palavras e por intermédio da nossa interpretação no modo como encaixávamos O meu era um tipo mais convencido um tipo que tinha a mania que isto no primeiro espetáculo era um tipo que tinha a mania e que depois os outros autores que pegaram nos personagens para a rádio e depois para os outros para este último espetáculo pegaram já nessas características que já estavam solidificadas mas pronto o meu era um tipo mais basófia e tal apesar de ser o dele que tinha sempre que ingenuamente era ele que tinha razão era ele que trazia a verdade mas pois eu acho que a gente não pegou em ninguém em concreto a gente anda sempre a observar e a absorver as coisas que a gente vê e portanto compartimentamos essa informação este é para este género de personagens esta imagem é para um dia usar não sei aonde havia um lado havia um lado por exemplo do falar mal isto é da calinada da própria linguagem ou do linguajar que depois estas personagens foram adquirindo que muito 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 dessa linguagem veio de coisas que a gente ouviu não é de começava logo pelos verbos os dissestes o fizestes nós fazíamos questão de marcar que estas personagens tal como a maior parte dos portugueses falam mal a língua portuguesa e a partir daí se calhar foi-se exagerando até acho que o máximo que foi este espetáculo em que se sente e houve muitas pessoas por exemplo que viram o primeiro e que viram ou que levavam também com a treta na rádio e na televisão e que sentiam que se calhar neste neste espetáculo no último a linguagem era mais obviamente deturpada não é? Houve uma vez que aconteceu uma coisa giríssima que foi um de nós depois ou outro disse uma frase do outro e então durante cinco ou dez minutos estivemos a fazer o espetáculo todo ao contrário acho que fui eu foi uma coisa qualquer tenho a sensação que foi uma coisa qualquer que tu não dizias isto é de repente passou-te no texto e não dava para a gente fugir do não dava para eu pegar não dava para eu pegar com outra coisa qualquer a não ser com aquilo que ele dizia digamos aquilo que ele dizia é que mudava o tema e daí também ser o facto de se calhar tu não teres lembrado porque era uma coisa que fazia a ponte para o novo tema então não dava para avançar mais com o texto e acho que fui eu que peguei com o texto que era dele e a partir daí começámos a fazer o texto mas ao contrário e chegámos a mudar de cadeiras mudámos de cadeiras até chegarmos a uma fase em que depois era possível era possível voltar outra vez e então voltámos ao mesmo e voltámos outra vez a mudar de cadeiras quer dizer a nós nos deu um enorme gozo primeiro porque fizemos um texto diferente fizemos o texto do outro e depois pronto pela diferença em si e pelo prazer que isso nos permitia que era chegar ao ponto do texto ser a coisa quase menos importante no meio deste jogo não é? fumamos 6 7 cigarros por cada espetáculo eu fumava 6, 7, 8 pelo simples não punha 8 cigarritos não fosse a coisa esticar mais um bocado mas normalmente era isso em 2 horas não é muito em 2 horas e meia e meia chegámos a fazer 3 horas 3 horas não é 3 cigarros cada um e houve algumas vezes em que acabaram os cigarros e uma ou duas vezes nomeadamente a mim devia estar mais a fumar mais às vezes também acontecia um isqueiro também dar o berro depois ou desaparecer houve uma vez que desapareceu um isqueiro eu tinha um buraco nos jeans nos primeiros jeans da treta já tínhamos feito tantos espetáculos que eu já tinha um buraco já tinha um buraco nas calças e de vez em quando escorregavam-me escorregavam-me coisas tudo o que eu punha basicamente e eu não devo ter dado por isso e devo ter largado o isqueiro não sei por onde e depois quando vou para o primeiro a seguir era aquele número que não tenho não tenho lume mas sou tão bem feitinho só tão elegantezinho não tinha nada a música a música da treta mesmo que é do Manel Faria essa teve foi um processo também engraçado porque a gente sugeriu desafiámos o Manel Faria para fazer a música ele primeiro trouxe uma música que o Zé Pedro achou piada mas que eu não achei a grande graça porque acho que era muito era muito circense era um era nessa base eu já me vi um bocadinho a gente já previa que fosse uma grande palhaçada e por algum respeito aos nossos colegas do circo achámos que era melhor não colar logo ali pronto tudo começou a seguir aos fatos do Ricardo Paes onde eu e o Zé Pedro nos conhecemos e ficámos amigos passado uns tempos eles disseram-me tanto o Zé Pedro como o António que estavam a pensar em levar à cena uns textos muito engraçados que tinham encontrado e se eu gostava de fazer a música para essa peça eu fui ver uns ensaios a peça tinha de facto muita graça tanto o António como o Zé Zé ainda estavam a começar era aquele boneco que ainda estava a ser construído e mostrei-lhes uma coisa que tinha feito com base em música de circo que achei que se adaptava ou eles disseram logo que não que no fundo o que eles queriam era cantar eu achei que eles eram malucos porque cantar não é só cantar os parabéns nas festas é mais complicado e eles disseram não, mas nós queremos mesmo interpretar a música e então tive a ideia de já que eles vão cantar porque não cantar tudo tudo mesmo desde a raiz e então propus-lhes fazerem o bombo a bateria a tarola o prato de choque os lupos todos os pratos tudo com a voz e fazerem o baixo fazerem os coros e construir uma peça musical só com sons feitos pelas vozes deles sobre a qual eles depois cantaram também na minha opinião o resultado é giro e as pessoas que conhecem a música não sabem que ela foi construída desta maneira por dois tão eloquentes cantores e a música que ele fez depois então era era uma música feita à capela isto é sem instrumental sem nada e em que tudo o que funcionava como digamos orquestração e como instrumentos foi tudo feito com as nossas vozes desde os pratos o baixo as notas nós inclusivamente dávamos notas musicais para ele samplar para depois as pôr no teclado e então tocar começamos aqui com um bombo feito pelo António um belo bombo belíssimo bombo e uma tarola ai que me dói a tarola ai que me dói a tarola e os pratos muito bom muito bons os pratos acho que estes são teus não isto é não isto é a tua voz e agora o prato de choque e uns breques que só o António é que sabe explicar como é que se fazem ah pô isto é há muitos anos disto e isto teria um curso e um bosta mas a xuxa e isto tudo composto fica uma coisa deste ano e pronto começámos com a bateria depois na segunda aula eles fizeram umas vozes cantadas por exemplo esta é especialmente interessante a versão gay e depois de distribuir isto tudo aqui pelas várias somos metidos aqui dentro de repente ficamos aqui com o take six e agora deixo-vos aqui com o e aí e aí Pararirariruró, 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 pararirarirá, 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 pararirarirá. Mas neste último espetáculo já fomos a teatros. Houve um esforço grande de recuperação ou de construção de teatros novos. E, portanto, desta última vez já fomos, neste espetáculo, já fomos a salas mais coisas, mais como deve ser. A treta continuou, mas em alguns sítios com mais qualidade. Uma vez entrámos num espetáculo que correu extraordinariamente bem. Portanto, a sala para nós, o sítio para nós, não tinha importância. De facto, o que nos interessava mais era a gente chegar a todos os sítios possíveis e imagináveis. E então, uma vez, entrámos num palco que tinha azulejo na parede até esta altura. E desta altura, com uma janela ao fundo, com umas jeluzias, cortinas, um store, que a gente, claro, logo em se encarregou, abrimos a janela e fizemos um bocado de espetáculo. À janela. A porta da vida! Ah, estás a vir! Era uma sala de... tipo casa do povo, não é? Pronto! E era a sala possível. Pois, era um palco com... o pé direito era muito baixo, porque tinha um teto falso no palco, com uma janela ao fundo, com store e cortinas. Portanto, todos os espetáculos deviam ter aquela janela, aquela store, aquelas cortinas. E a gente fez assim também, claro. Não havia sítio para pendurar uns panos pretos e tal. Olha, vai assim. E foi um êxito. Havia gente pendurada por todo lado. Noutro sítio também, às pessoas que iam, era oferecido um chouriço. Ah, pois! Porque o patrocinador que tinha comprado os pés, era um festival de humor. Já não me lembro onde é que foi. Já não me lembro, ao pé de Famalicão. Teatros com chouriço. Já fizemos teatros com chouriço. Teatros com chouriço. Já fizemos muita coisa. Famalicão agora tem uma sala extraordinária. Com chouriço também. Agora acho que é o nome do chouriço. Não sei se for lá. Não, Famalicão tem um auditório. Fizemos uma vez em Guimarães. Chegueira da Foz. Tem um auditório também extraordinário. Lembras-te em Guimarães, naquela praça. Ah, sim. É, pá, espetacular. Uma praça, aquela praça onde fazem várias... Um dia, um dia, um dia com um calor. E então o palco era a dois metros de uma porta de uma tasca. Portanto, a gente estava a fazer o espetáculo com gente, pá, mil e tal pessoas até lá ao fundo e tal. E depois tínhamos umas crianças à frente que nos atiravam umas caricas. E aos gritos. E aos gritos. A levar com caricas e gente a falar ao ouvido. E a gente a tentar manter o mesmo ar como se não se passasse nada daquilo. E depois nós amplificados com microfones de lapel e tal. E pá, e algumas, sei lá, duas ou três mil pessoas se calhar a ver-nos. E as pessoas a rirem e a reagirem ao espetáculo como se estivessem a ouvir na melhor das condições. Só que a melhor das condições era os putos todos aqui aos gritos. A tasca sai em caragóis. Sai o bitoque. Não, 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 não. É extraordinário, não é? A treta continua como se soa um bocado em função de... Não tínhamos nada a fazer. Não, não foi bem assim, mas foi... É, não tínhamos nada a fazer. Queríamos voltar a fazer uma treta. E era chato fazer aquela que já tínhamos feito. Andávamos a fazer há três anos, não é? Pois, foi isso. Era chato, era desagradável. Não, já não nos lembrávamos. Mas as pessoas é que se lembravam. Mas eu já fiz isto tudo. Mas porquê é que ele chamou a treta continua-se? Isto é mesmo. Foi aí que começou a grande necessidade. Temos que fazer outra. Foi isso que nos levou a ter que fazer outra. Agora, não. O DVD, inicialmente, a gente tinha pensado fazer no Vilaire, não é? Pois. Porque, primeiro, é a sala onde a gente tem feito a maior parte das coisas todas. E é uma sala que acho que tem uma lotação bestial. Não são nem muitos nem poucos, não é? São 444 lugares que, ao mesmo tempo, pode tornar o espetáculo já com alguma dimensão. Mas mantém ainda o lado meio intimista, que acho que no caso da treta tem isso. É um espetáculo que é mais interessante quando se vê mais perto e, ao mesmo tempo, é um espetáculo de grande público. Mas depois, por questões técnicas e pela proximidade, inclusivamente, da nossa ida e remate da treta continua no Coliseu, pensamos, então, se calhar é mais interessante fazer o DVD no Coliseu, porque tem uma outra dimensão e fica o registro, até para que acreditem que a gente vê o Coliseu. O Coliseu, porque a gente foi várias vezes ao Coliseu e o que desgotámos. O que vão ver ou acabaram de ver, é tudo verdade, não é? E desgotámos o Coliseu durante várias semanas, tanto na primeira vez como na segunda, que é um feito pouco vulgar em teatro. Normalmente o teatro não costuma ir muito ao Coliseu, não é? Muito menos uma peça com dois cromes, um deles com colete de vaca e um cinzeiro e duas cadeiras. Um fatinho branco já se tem feito, há muita coisa no Coliseu que se faz com um fatinho branco. É verdade. Grande no atufado. E o circo no Natal. Exato. Claro que neste espetáculo que está gravado no DVD, como foi feito no Coliseu, nós tivemos que fazer, tivemos, achámos que era bom fazer uma entrada diferente do que era no Vila Areia e do que foi na turnê, uma coisa que fosse mais espetacular e tentámos fazer e o fizemos. E um bocado para resolver a questão do que o António estava a falar, da proximidade e até da visibilidade, arranjámos um ecrã onde as pessoas que estavam no Coliseu nos viam mais perto, a outra escala e podiam seguir o espetáculo com a mesma qualidade que as pessoas que estavam mais à frente. Tentámos arranjar o ecrã para isso, para resolver essa questão da proximidade. Perdemos num determinado tipo de coisas, mas se calhar ganhámos noutras. É um bocadinho sempre a diferença da adaptação entre duas salas completamente diferentes. O caso do Vila Areia é uma sala mais pequena, com um palco mais pequeno. E no Coliseu tínhamos uma imensidão de palco e uma imensidão de sala, que nos permitiu também fazer uma entrada completamente diferente da entrada que fazíamos no Vila Areia, que é uma coisa que já vem desde a primeira treta, que é o pano a meia-aste, isto é, a ver-se os pés. E já está para começar o espetáculo e sente-se que os atores andam a leia-correr de um lado para o outro e aquilo ainda está meio em obras. À portuguesa, tipicamente à portuguesa ainda. Se está ali a arranjar os últimos pormenores e depois a diferença do Coliseu, do combate de boxe, que criou uma dimensão ao nível do Coliseu. E para nós, tanto da primeira vez que fomos ao Coliseu como desta, é extraordinário. Depois de fazermos meses no espetáculo, um tipo chega ao Coliseu e o primeiro cigarro ainda é um tipo, está assim, no primeiro espetáculo, então, é uns nervos, porque duas mil e tal pessoas, mete respeito, mete muito respeito. E é só mesmo quem tenha tido essa possibilidade de estar no palco a dizer uma piada e de repente sentir uma sala inteira como o Coliseu a rir, é uma sensação que só as pessoas que passam por isso, é que podem tentar explicar, e se calhar nós não somos as pessoas ideais para tentar explicar isso, porque íamos dar uma explicação da treta. É, mas é um prazer, sentir... Agora, só nos falta um estádio de futebol, é esse? Pavilhão Atlântico. Pavilhão Atlântico. Está quase, na treta é três. Três. Pavilhão Atlântico. Não sei se os rolings que sonhos ainda estão vivos nessa altura para fazerem a primeira parte, não é? Porque um deles já vem preso agora por Aramos, o outro é a Fita Gave. E o outro... Esse está mais engripado do que ele. E depois é o estádio de futebol, é que deve ser uma coisa... Estádio Nacional, última coisa. Sim, Nacional, claro. Final da taça. Deve ser mesmo o final da taça. Quando a gente for fazer a treta no ralvado. Temos que arranjar uma grande abertura também. Temos que arranjar uma grande abertura também. Um very light. Pois, no very light. Não, very light não. Já foi feito. E deu-me o maior resultado. Tem que ser uma coisa diferente. Viro de canhão. De bancada para bancada. Pode ser. Vamos pensar nisso. Vai. Porque a treta continua. Não é possível. Não é possível. Vai. Obrigada. Filma! Eu não tenho pilhas, mas a gente acha que tem isso. Eu vou pedir ao Luís, ao Tozer. É um jornalista sem pilhas. Isto não é cá, tem um dia lindo. É um dia maravilhoso, de ver ao teatro. Felizmente, hoje está a votação executada. Aumento-me muito. Vem! 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 Tinha para aqui uns, mas já não tem. Assim resolvemos o assunto. Mais um dia? Se não vai com as coisas aqui. Ah, e eu? Desculpa. Ah, também quero entrar. Não, estás à vontade. Então, conseguimos retar isto, és? Conseguimos? Sim. Sim, senhora. É pá, porque é que isto está aberto? Depois eu... Eu fecho, garanças. Agora, mas esquece. É sempre diferente. Fala ao meio. Vem. É só para o informário. Tem que já li a peça. Vem... ...o esquece. Quando quiser, debater o assunto. Muito bem. Estou já à vontade. Não tens aí uma pilha? Há umas poucas. Isto foi a receita que o Pavarotti me ensinou. Que é para a voz. Já uns tempos que andam a tomar este chá. De gengibre, mas não consegui cantar. Bom Pavarotti. Mas foi ele que me deu a receita. Dá um bocadinho de barrote. Tz, tz, ahá, tz. Tz, tz, ahá, tz. Tz, tz, ahá, tz. Tz, tz, ahá, tz. E agora? Agora é a parte mais cómica, é quando eu me dispo. Pronto, uma meia curta, ou está calor, está calorzito, uma manguita curta. Um brinquito? Primeira vez? Pai, isto hoje não temos tabaco. Oi, oi, se isso quer dizer que vais querer gravar o meu, eu não me peço ao lado. Oh, cabado! Oh, catano! Oh, caneco! Sou alérgico, atrevalha. Tchau, Tano. Tó, tó, que zahitou? Tó, 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 tó. Não tem nada de ser chegado. Ailô, ailô! Ailô, ailô! Pelete, bloco, caneta. Isto é um cartê. Não é o que eu vou fazer, é um cartê. Que eu vou fazer, é um cartê. Que eu vou fazer, é um cartê. Agora estamos prontos, agora estamos à espera... ...que o público entre. Tiveste a dar uns a cores, não tiveste a tentar? Vou lá arranjar o cabo. E pronto. E estamos despachados. Agora é só... ...esperar. Vamo... Vamo de novo na primeira parte! Hoje neste lugar, na primeira parte. Idственно para �ësos daifice... Davi a nós. A equilibrada homenagem. Vamos lá Skaleo. 2 – 2 – 3 – 3 – 2 – 2 ... Aima plaza. Aima plaza. Vamos lá. 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 Então pronto, eu faço-lhe aqui uma lareira ou nada dark, fringrífica. Essa parede vai ter que ir abaixo, Sr. Zé. Então porquê? Porque é a parede mestre, é a primeira a ir abaixo. Vamos lá, Sr. Zé. Eu vou dizer, a mulher tem um passinho de shot e ninguém se aguenta ao serviço. I love you, I love you. Estás a fazer-me um download? É dividir por dois? Cinquenta! Cinquenta euros! É como sequer aqui um boneta com moras-prima. E aposto mais, galera, vais ter que lavar a mão. Aplausos. 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 Não, mas hoje eram por respa, hoje eram muito assimpáticos. Já está. Acho que é mais engraçado do que... Aquilo era novidade. Acho que há mais uma sequência da altura. Ainda dá para depois ir na percepimenta o outro, mas não. Não vai estar a fazer graça acima de graça. Eu cortei-te uma qualquer. Não dei por nada. Ou havia uma que se calhar cortava, pá, que eram as horas de ponta. Achas? É, não tem grande coisa. E eu posso fazer logo a pergunta seguinte. Como é que eles safavam-se? Se iam para a casa da família ou se iam para a pensão? Acho que posso saltar essa, pá. Eu, por mim, salto essa. Quer dizer, essa é um bom suporte para depois quando eu atendes a bela enfonada. Sim. Sim. Ah, e eu ando para te dizer a não aguentar tempo. Tu, antigamente, tu, quando tu dizias o... Quando o Serghei... Serghei, para que é que tu... Tu começas por falar, ou... É isso. É a primeira vez que tu falas ao Serghei... Sim. É para dizer... Traz a retroescavadora. Sim. E tu estás... Tu, antigamente, falavas para um... É para o lado. Para o lado. Para dentro de Senna. Para dentro de Senna. Sim. E eu fazia, e faço, a retroescavadora para dentro de Senna, naquela direcção também. É que se tu falas para fora, eu tenho que ficar... Ah. É mais... Não é tão... Não é uma imagem... Mas eu sempre fiz para fora. Para fora do palco? Sim. Eu Serghei, pá, que eu me lembro. Que eu me lembro sempre fiz para fora. Quer dizer, talvez fizesse mais desgalha, mas sempre como se ele viesse da plateia, no corredor lateral. Ah, está bem, está bem. E eu pensei que estavas a fazer de lado porque é onde tem mais definição, não é? Sim. Se é de lado... Ah, está bem, está bem. Não... Mas posso fazer para dentro. Experimente a fazer. Porque os gajos têm-se vindo a re menos, caralho. Isso é estilo. Pá, porque há coisas que um gajo já faz com menos... Mecânico, é? É isso. Com menos coisas, é. E são... E os gajos são diferentes, pá. E há coisas que um gajo, se calhar, já não... Já não é tão incisivo, não é? Na forma como fazia... E às vezes não apanham, pá. Pois, às vezes não apanham. Essa... Essa... Tu lembras-te? Era uma que eu dizia a retro-excavadora. Pois. E vai à terra, não é? E ainda acontece isso, não é? E ainda acontece, mas agora riem-se menos. No último dia acho que ainda riem-se menos. Hoje ainda foram lá buscar-la, não é? Mas no último dia foi... E eu disse... Aquilo dá-me o tempo de eu ir lá atrás e não sei o quê. E depois para começar a ser a patear. E ontem comecei logo a ser a patear também, porque vi que aquilo já não havia... A peça é construída... A três... E não é propriamente... Como as pessoas sabem... Não é propriamente uma estrutura dramática... Com... Com a apresentação das personagens... Nem com... Uma ação... Nem com um clímax... Nem depois com uma resolução... Não tem nada disso. É... Na fundo são quadros sobre temas que escolhemos... Tentámos fazer... Dentro deles... Isso tinha uma estrutura mais dramática... Aquilo que eles chamam os ponhamos... Que é... Eles entram numa nova realidade dentro do palco... E colar... Cena com cena... E depois... Reescrever isso tudo... Porque... Havia coisas que não funcionavam... Portanto... A versão que foi... A versão que estreou... Não foi... De maneira nenhuma... A... A primeira que escreveu... A quinta versão... Não... A quinta versão... E a versão que depois... Desenvolveu a partir dessa... E que chegou... Inclusive a este DVD... Já é uma... Uma... Uma grande reformulação... Feita pelos atores... E por nós... Já... Desse trabalho... Portanto... É um trabalho contínuo... Não é um trabalho fechado... Aí reparei... Aquilo que chega agora ao DVD... Já é o culminar... De não sei quantos meses... De turné... Que a peça teve... E... Aquela história do... Quem conta um conto... Acrescenta um ponto... Aqui na conversa da treta... É... É mais que notória... A peça quando nasceu... Tinha uma hora e meia... Uma hora e quarenta... Depois chegou... Às duas horas e meia... Porque quem conta um conto... Acrescenta um ponto... E aquilo... Às tantas... Conversa... Depois voltou para trás... Porque... Às tantas... Voltou para trás... Passou das duas e meia... Para ir para as duas e dez... Sim... Mesmo... Foi... Mas mesmo... Durante o processo da escrita... Houve... 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 Há... Houve... Reuniões... Constantes... Com os atores... Em que eles... Iam... Mais ou menos... Vendo o texto... E tendo uma perspectiva... E mesmo depois... Também durante os ensaios... Tendo uma perspectiva... De como poderia resultar... Porque... Quando... Ao avançarmos... Para a segunda peça... Já havia... Houve ali... Um hiato... Em que... A treta... Desapareceu... Do público... Não se sabia... Exatamente... Se... Se a peça... Poderia constituir... Um grande êxito... Não... Neste momento... Já se sabe... Que... Foi vista por... Duzentas mil pessoas... E que... Foi um êxito... Um dos segredos... Do sucesso disto... É... Que as pessoas... Identificam-se... Muito facilmente... Com... Apesar de... 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 Ter uma linguagem... Completamente... Alternativa... Uma linguagem... Que só... Só nos foi possível... Chegar a ela... Acho que... O teach retolário dessa linguagem... É esta peça... Por causa dos... Não sei quantos anos... Que nós estivemos... Escrever... Estes tais... Estes tais... Da... da conversa de treta para a rádio em que sendo um trabalho diário um trabalho constante permitiu-nos evoluir ou desvoluir cada vez mais um apurar ou um desporar cada vez maior da linguagem destes dois cromos que é uma espécie de pegar em vários tipos de pessoas e de linguagens que existem juntá-las todas numa misturada e criar também termos novos é um trabalho intuitivo também dos atores e que é feito de improviso enfim, há expressões que depois se popularizaram na treta umas são populares que nós fomos repescar de ouvido e outras são novidades que acabaram por entrar também na linguagem das pessoas portanto, nesse aspecto não é só um trabalho humorístico sobre a realidade não é só um uma comédia de costumes e de tipos mas é também uma recriação de linguagem para o bem e para o mal No fundo, Portugal está cheio de Tonis e Zezés e nós próprios muitas das conversas da treta e dos brainstorming que fazíamos eram baseados em conversas da treta de café quando se está a comentar as notícias do dia e se diz de duas ou três coisas dignas da conversa da treta acontece a toda a gente acontecia-nos a nós muitas vezes acontecia-nos a nós quando falávamos com os atores e acontece-nos ouvir quase toda a hora conversas da treta em todo lado em Portugal abundam as conversas da treta felizmente porque nos dá sempre muito nessa espécie felizmente é um bocado também o que se vê na peça em certa parte como é que o povo fez os descobrimentos como eles dizem lá nas barcavelas como é que descobriu o Brasil eles vieram à Índia como é que se chegou a isto como é que se chega a estas duas personagens sentadas num palco e a gente vê que Portugal chegou a isto e é muito de Portugal como é que se chega a doa que a mão e viu não é? riu? há uma frase do Zé Zé na peça que resume tudo que já houve uma altura em que nós éramos inteligentes é verdade nós investirmos tanto tempo e tanto trabalho e tanto profissionalismo no fundo a tentar inventar as coisas mais estúpidas que é possível é um lado que realmente é um paradoxo do nosso trabalho aqui na conversa de treta não teremos noutros 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 aspectos do nosso trabalho às uma das coisas que me fica mais desses anos todos a escrever treta diariamente para a rádio era quando fazíamos as sessões de leitura com eles os dois aí eu lembro que o Feio quando acabava acabava de ler assim provavelmente a frase mais estúpida que já tinha sido dita no universo sempre a querer dizer uma barbaridade daquelas e aquilo para nós era um exorcismo ou seja as barbaridades que não conseguíamos nem pensar nem dizer em público às vezes ou dizer punhamos na boca dos atores eles que miam punhamos na boca dos atores e acabava de ter piada a peça depende muito da vitalidade que os atores encontrarem naquilo que querem dizer portanto e na reação do público uma coisa ou outra portanto a peça está sempre a mudar nunca é a mesma é mesmo aquela história do teatro que às vezes é um clichê um lugar comum um espetáculo nunca é igual ao outro neste caso é que não é mesmo porque há sempre coisas que entram não há uma estrutura dramática rígida que seja preciso seguir para haver uma compreensão da história porque também não há história há estes quadros dos suponhamos que são é o mais hermético que pode haver na peça é um suponhamos que sabemos onde é que começa onde é que acaba e há alguns pontos para onde a coisa tem de seguir para fazer o sentido não sei se será a palavra mais adequada quando se está a falar em conversa de atletas o coliseu e este no fundo este DVD que é o espetáculo integral do coliseu tem uma mais-valia importante aliás tem várias mas há para além do trabalho de texto e de termos o speaker que é uma coisa nova tem também uma rapariga do Passarello que é de facto é um grande chamariz para novos espectadores é nós temos aliás agora o projeto para a próxima treta é uma coisa muito nova é nós temos agora o projeto para a próxima treta que é só com ela e nem sequer vamos escrever texto absolutamente nenhum para a próxima te disser A CIDADE NO BRASIL